Eu acho ruim é hora tá valendo, hora não tá valendo. Então eu pergunto aqui, até pra eu orientar os servidores que é quem fazem de fato a lista de presença. É porque eles estão dizendo que não. Ela tá valendo. A preferência é que tenha a lista prévia ou que não tenha? Que tenha. Então pronto, então eu vou deixar aqui quem é a pessoa que fica responsável pela lista, pela... Então pronto, a mesa então fica autorizada a fazer a lista prévia. Pronto, não tem problema. Não tem problema. Forma uma fila aqui. Forma perfeita. Perfeitamente. Então não tem problema. Pra mim não tem problema nenhum a gente assumir a questão da lista prévia. Eu pensei que a lista prévia tava trazendo dificuldade, mas não. Com a palavra o deputado Duarte pelo tempo de 10 minutos. Tchernaro Heleno, o senhor é um homem experiente. E nós não podemos nessa CPMI tratá-lo de maneira alguma como senil ou inocente. Como eu falava, senhor presidente, o senhor é um homem experiente. De maneira alguma, nós podemos tratá-lo como senil ou como inocente aqui nessa CPMI. A senhora gostaria de falar, deputada? Pode falar. Não, fica à vontade. É que eu tenho uma audiência... Mais uma. Hoje foi um dia infernal. Mas enfim, a gente tem audiência na Previdência. Vai, parte. Não, fica à vontade, porque... Não, deixe que eu fale até umas quatro, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Poderia só pra eu poder... Porque eu já perdi um minuto aí. Como eu falava... O senhor pode repor o nosso tempo, senhor presidente? Obrigado. Como eu afirmava, general Heleno, o senhor é um homem preparado. Então, não temos como tratá-lo aqui nessa CPMI como se fosse uma pessoa senil ou como inocente. Eu percebi na sua fala, por diversas vezes, contradição e incoerência. E é por essa razão que eu lhe pergunto. Para o senhor, o que aconteceu no dia 8? Foi terrorismo? Foi um ato terrorista? Foi um golpe? Estou lhe perguntando. Eu prefiro ficar calado. Aqui, na CPMI, o senhor fica calado. Mas fala muito no WhatsApp. Fala muito no Twitter. Tentou fugir da CPMI. Mas o Supremo não permitiu. E o senhor prefere agora ficar calado. Eu vou lhe desenhar. Vou desenhar pra o senhor entender o que é terrorismo. Terrorismo é uma estratégia militar, mas, diferentemente de uma estratégia militar de guerra, o terrorismo não vem pra destruir fraquezas. Ele vem pra criar as fraquezas. Ele vem pra expor essas fraquezas. Ele serve, principalmente, pra fazer o inimigo agir. E foi exatamente isso, general Heleno, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi um atentado terrorista. Pra que o governo Lula pudesse agir e instituir-se o GLO. Pra que, assim, não por força do voto, os militares pudessem chegar ao poder. O senhor vai negar que no dia 8 não foi o ato terrorista? Ou vai permanecer calado? Sabe por que foi um ato terrorista? Porque é uma postura comum de terroristas extremistas radicais. Porque eles agem assim. E sabe por que agem assim, general? Agem assim porque são fracos. Fracos. É isso que são. São fracos. Porque não tem condições de travar uma guerra assim, ó. Frente a frente, olho no olho. Quando fica assim, fica caladinho. Quando fica assim, não tem a coragem de expor aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente sente. Vocês perderam as eleições, general. Perderam. Perdeu, playboy. Perderam as eleições e não tiveram qualquer tipo de força de agir. Não tiveram força de agir porque o governo Lula foi democraticamente eleito. Como é que o senhor se sente com essa derrota nas lunas? Vou ficar calado. Calado. Seu silêncio é ensurdecedor, general. E com esse seu silêncio, o senhor quer que nos convencer que no dia 8 de janeiro não foi um ato terrorista. Que no dia 8 de janeiro não foi a tentativa de um golpe. Que vocês não tiveram sequer a competência para realizar o golpe. Porque são fracos. Eu digo mais. Vocês não vão nos convencer. Porque não tem como crer que no dia 8 de janeiro era um domingo no parque com Silvio Santos e suas clientes do Boa da Felicidade rodando aqui pela Praça dos Três Poderes. Não, general. Lembro que essas pessoas idosas, crianças que lá estavam, elas sim são vítimas. Aqui a gente percebe uma narrativa golpista para dizer que era um movimento de crianças, idosos, de pessoas inocentes. Que elas são vítimas. Mas elas de fato são vítimas. Mas vítimas sabe de quem? Vítima desse terrorismo. Porque o terrorismo é um teatro. E eu digo mais. Os extremistas radicais, que aqui está cheio deles e usam exatamente essa narrativa para agir, fizeram com que essas crianças, esses idosos, fossem na frente. Exatamente para criar esse teatro de que não era um golpe e de que não era um ato terrorista. Mas eu ouso mais uma vez aqui, só que dessa vez fazendo referência ao podcast Medo e Delírio em Brasília, para concluir que deu errado. Deu muito errado, general. Eu peço que o general olhe para mim quando eu estiver falando, porque não tem condições de fazer... Não, estou falando com o general, não estou falando com o presidente. Parece que o general olhe para quando eu estiver falando, porque eu estou fazendo os questionamentos. Como eu disse, general... Eu gostaria que o senhor, general, olhasse para quando nós... Senhor general, o senhor se acha muito engraçadinho, né? O senhor se acha um humorista, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero aqui, senhor presidente, me solidarizar à deputada senadora Elisiane, à senadora Ana Paula, à senadora Jandira, à deputada Duda. Pois o senhor xingou, falou palavras de baixo calão aqui, para poder agredir essas mulheres. Mas comigo é diferente, general. Não confunda as coisas, não. Essa acusação não tem fundamento. Isso aqui não é seu grupinho de WhatsApp, que o senhor fala o que quer e depois vem aqui desmentir e ficar calado. E eu lhe digo mais, senhor general, não venha fazer dessa CPMI uma chacota, porque o que a gente quer aqui é investigar. Investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que aconteceu, pois a democracia ficou em risco. E graças à sua incompetência, à incompetência desses terroristas e às forças das instituições de justiça, e à força de um governo democraticamente eleito, o senhor não conseguiu. Eu passei 45 anos no Exército, nunca fui considerado incompetente. A Ana é o primeiro, Vossa Excelência é o primeiro que me considera incompetente. Eu lamento a sua... Então deixa eu lhe falar, então se o senhor não é incompetente, está escondendo o jogo, porque veja só, o senhor não responde a essa CPMI. Uma hora diz que esqueceu, outra hora se diz desinformado. Que tipo de ministro é esse? Que não sabe, que esquece, que é desinformado. Não é incompetente? Responda, general. Não vou responder, senhor. Isso não é questão além de nada. Se você não sabe, se esqueceu. O senhor não quer apurar nada. O senhor quer me derrubar. Se não sabe, se esqueceu. Isso não é incompetência? Não é incompetência? Eu tenho direito ao silêncio. General, do eu perder a eleição, foi difícil perder a eleição? O que o senhor faria para manter... O que o senhor faria para manter... Eu estou perguntando, senhor presidente. O que o senhor faria para manter... O que o senhor seria capaz de fazer para manter esse governo trágico? Para manter esse cara que o senhor, em 2018, para a jornalista Thaís Oyama, disse que era despreparado. O senhor esqueceu disso também? Da sua entrevista para a jornalista Thaís Oyama? Não lembra dessa entrevista em 2018? Que o senhor disse que o Jair Bolsonaro é despreparado? Esqueceu também? Isso não é verdade. Não é verdade? Não, claro que não. É mentira? É mentira. É mentira. O senhor está negando a entrevista que deu. Não é negação disso aí? Pois eu vou pedir para a nossa assessoria, assessoria aqui da CPMI, trazer essas informações para que possa, mais uma vez, contrapor o que o senhor aqui fala, pois falta com a verdade e o senhor está aqui como testemunha e sabe que pode responder por isso. O senhor vai negar, general, que defendeu a ditadura? Diz para mim, qual a sua opinião sobre o golpe de 64? Não foi golpe? Eu já falei sobre isso e vou ficar excelente. Aqui o senhor não falou. Não, aqui é CPMI. Aqui não é CPI do UDF. O senhor não vai responder? Está com medo de quê, general? Não vou responder. Vou ficar calado. General, deixa eu lhe dizer. O senhor acha que essas suas quatro estrelas que lhe tornaram, num patamar de general, pode lhe tornar inatingível ou inalcançável? O senhor está aqui como testemunha. Em nenhum momento eu falei isso ou pensei isso. Então responda o que o senhor pensa sobre o golpe de 64. Eu tenho o direito... Qual a sua posição sobre a ditadura? Responda. O que isso tem a ver com o 8 de janeiro? Tem total relação. 64, tem a ver com 2023. Não vai responder não, general? Qual a sua posição? Fale no microfone, general. Eu tenho o direito de ficar calado. Ah, agora o senhor fala dos seus direitos. Só naquilo que compromete. Não pode... Não pode... Não vai ficar calado. Não vai responder. Não vai responder. Se não deve, por que temes? Hein, general? Se não... Se não tem... Se o presidente, peça silêncio aqui a essa casa, porque fica um monte de chacrete aqui, levantando a voz aqui, para tentar desconcentrar. Eu estou exercendo o meu direito de fala, eu tenho 10 minutos. Eu peço a reposição do meu tempo. Eu preciso falar. E eu estou fazendo um questionamento. Vossa silência fale na sua hora. O senhor defendeu a ditadura militar. O senhor esqueceu disso, general? Responda, general. Está com medo de quê, gente? Vou permanecer calado. Ah, vai permanecer calado. O seu silêncio, a determinadas perguntas, dizem muito, mas dizem muito sobre a sua responsabilidade na tentativa de derrubar a democracia. Mas, eu finalizo aqui a minha fala, citando uma parte da fala de outro colega que me antecedeu, mas com um complemento. A verdade permanecerá. A verdade permanecerá, mas sem anistia. O senhor pode aqui se calar, mas está perdendo a oportunidade de esclarecer os fatos. Está perdendo a oportunidade de honrar as suas quatro estrelas. Mas eu lhe digo, a justiça, ela pode demorar, mas ela não falhará, general. Não falhará. Com a palavra, o senador Jorge Seif. A Duda não chegou? Ah, sim, a Duda chegou. Perdão. Então, eu vou dar cinco minutos à deputada Duda, em seguida, o senador Jorge Seif. Presidente, primeiro, obrigada pela postura na condução da reunião de hoje. Já lhe parabenizei outras reuniões e reitero porque é uma tarefa árdua, porque quando se envolve um tema tão caro que é a democracia, em alguns contextos, o ânimo exalta-se e a necessidade de uma intervenção mais firme, como o senhor fez, eu agradeço. Só explicitando, publicizando, o general Augusto Heleno, quando eu entrei na sala, pediu desculpas por ter me tratado no masculino e fez aquele... O senhor pediu desculpa e só dizer que a minha posição, os repórteres me perguntaram quando eu saí, não é essa a questão mais relevante, porque é a esfera pessoal. O que a gente está discutindo aqui é algo muito maior que é a esfera coletiva, a esfera nacional, o país que a gente quer, o país que a gente busca construir. Então, termino essa fala minha que iniciou antes do almoço, dizendo que se a gente está debatendo aqui justamente a defesa da democracia e o projeto de país que a gente quer, a gente tem que deixar muito claro o cráter pedagógico que assumiu essa reunião hoje de não apagar de vez os crimes que estão que aconteciam na ditadura militar e como esse fantasma da ditadura militar é sempre replicado em cenários de erosão da democracia. Então, há uma total relação entre o que aconteceu em 64 e também agora no dia 8 de janeiro justamente porque 8 de janeiro tentou se replicar uma tentativa de golpe então a relação é muito clara e o que nós estamos debatendo aqui são os restos da ditadura que ainda estão presentes e que merecem ser e devem ser punidos como tal. Então, eu termino uma intervenção dizendo também que no momento que a gente se exaltou o general falou que quando eu citei a operação Punho de Ferro no Haiti o general falou olha, se você cometer uma mentira eu vou te processar e você vai ser presa. Eu não tenho medo não tenho medo de nenhum general e não tenho essa de declarar ordem de prisão ou que vai mandar prender. Aqui não é um a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional não é um cartel que o general pode mandar prender que eu bem entender. E aqui nós estamos no contexto de democracia e não uma ditadura a qual o senhor ajudou a construir em 64. então nós estamos num outro cenário e a derrota no dia outro de janeiro e a derrota que aconteceu nas urnas também com a vitória do presidente Lula apontam o interesse popular por restabelecer a democracia e não deixar que esses fantasmas nos assombrem novamente. E eu espero para terminar minha fala que o exército brasileiro fique reconhecido daqui para frente não mais por exaltar a ditadura não mais por estabelecer operações sanguinárias mas se por ações humanitárias e por uma defesa das instituições no Brasil. É isso que nós esperamos do exército brasileiro e não páreas ou inimigos da democracia que utilizam de fadas para colocar em risco toda uma estrutura e uma história nacional. Muito obrigado presidente. Muito obrigado deputada. Passo agora sim a palavra ao senador Jorge Seif. General Augusto Heleno meu nome é Jorge Seif senador pelo Estado de Santa Catarina e uma das minhas grandes honras da vida é ter um pai militar e ter servido o meu Brasil ao lado do presidente Jair Bolsonaro e ao lado de pessoas honradas como o senhor. Enquanto senador da República eleito por praticamente um milhão e meio de votos enquanto parlamentar eu quero pedir perdão ao senhor pelas ofensas daqueles que não respeitam o exército brasileiro e não conhece a sua história. Pessoas aqui em general não sabem não fazem ideia o que que é uma ordem do mérito naval que é um título que o senhor tem tampouco uma ordem do mérito militar uma ordem do mérito aeronáutico mérito judiciário militar ordem de rio branco ordem do mérito judiciário trabalhista ordem do mérito da defesa medalha militar medalha marechal Hermes medalha do pacificador o senhor é reconhecidamente uma liderança competente capaz patriota pelo trabalho que o senhor fez no Haiti no Amazonas internacionalmente o senhor é um patrimônio brasileiro e ninguém vai lhe tirar isso porque as palavras de meia dúzia o vento leva porque não são capazes de chegar ao valor do chulé da sua meia não tem história não sabe o que que é exército não sabe o que que o senhor fez dedicando 45 anos da sua vida de 1966 a 2011 o senhor se dedicou à pátria amada Brasil e eu sinto falta aqui que o senhor esteja devidamente fardado porque o senhor sim deveria vir aqui fardado para honrar o nosso exército brasileiro teve um outro glúteo flácido que sentou aí covarde que traiu a pátria no dia 8 de janeiro mas o senhor é uma honra o senhor é um prestígio o senhor é uma bênção de Deus quero dizer mais o senhor conhece os artigos 136 e 142 da constituição federal conheço se o senhor sabe e conhece que os artigos 136 e 142 existem na constituição federal discutir sobre os artigos 136 e 142 dentro da constituição federal pode configurar em crime na sua opinião senador eu peço desculpa vossa excelência eu vim aqui como testemunha e eu não tenho conhecimento jurídico para me posicionar em relação a isso conheço os dois artigos estão sendo muito debatidos vão continuar sendo debatidos mas eu não tenho bagagem para não tem problema eu entendo o seu temor porque hoje não existe democracia no Brasil nós vivemos uma ditadura sabe por que Alexandre Garcia um homem que eu respeito tanto quanto o senhor reclamou de uma barragem que estourou no Rio Grande do Sul Flávio Dino apagador oficial de câmeras do Ministério da Justiça que tinha 280 homens embaixo dele para ele dar um comando se ele fosse um gestor de verdade um homem responsável um homem público de espírito público ele falaria ei Ibanezo deu ordem tem 280 homens debaixo de mim prenda controle esses manifestantes e agora sabe o que ele falou que foi criado o Ministério da Verdade pelo Bessias sabe o Bessias foi criado o Ministério da Verdade aí falaram pela reclamação de um jornalista ou seja liberdade de expressão lixo artigo 5º da Constituição lixo artigo 220 da Constituição general Heleno lixo e aí agora vão mandar a Polícia Federal tweet de Flávio Dino vão mandar a Polícia Federal por crime de fake news não há crime senão a lei anterior que o defina agora querem prender o jornalista porque ele reclamou que foram mortas pessoas do Rio Grande do Sul pelas barragens lá mal construídas ou que abriram ou que fecharam com portos essa é a democracia que nós vivemos democracia general e eu duvido eu conheço o senhor eu passei quatro anos nessa Brasília e quantas vezes tive oportunidade de ouvir suas sábias palavras ouvir do seu patriotismo das suas missões da sua trajetória da sua família e a minha família honrosamente conhece a do senhor e admira o senhor e hoje o Brasil recebe ditador sanguinário que passa com tanque de guerra em cima de manifestantes que tem uma sentença internacional de 15 milhões de dólares pelos seus crimes contra a humanidade e narcotráfico o exército brasileiro que não tem mas general heleno generais helenos prestam continência e estendem tapete vermelho que triste para nossas forças amadas não terem homem de galhardia de valentia de coração como o senhor mas vamos lá ainda tem quatro minutos e vinte é general as forças armadas segundo aqui a imprensa e dados que levantamos possuem 356 mil homens na ativa todas as forças armadas exército maria aeronáutica 356 mil homens se realmente general heleno ribeiro pereira profundo conhecedor das forças armadas brasileiras conhecedor de outras autoridades dentro do exército brasileiro se passasse se o senhor cogitasse em sua cabeça fazer golpe de estado e quisesse e desejasse diferente de colegas que acham que isso é incompetente o senhor só fazia cinco dedinhos ó clique clique e mandaria meia dúzia de zap ó acabou a brincadeira invade tudo para tudo prende todo mundo dissolve STF dissolve parlamento prende Lula se o senhor desejasse mas desconhece a tua trajetória desconhece o teu prestígio desconhece a tua força se o senhor quisesse o senhor faria o tal do golpe eu estudo um pouco de golpes militares por todo mundo Panamá Vietnã Bolívia Cuba Venezuela e tantos outros Camboja já estudei vários e eu vou lhe fazer agora a pergunta general o senhor já viu golpe de estado sem liderança sem líder sem um cara que levantasse a espada pelos poderes de Grayskull ou então independência ou morte pelo Caxias o senhor já viu algum golpe de militar sem líder não viu não precisa nem me responder o senhor já viu golpe militar sem uma tiradeira ou uma arma de chumbim ou Nerf não quanto mais sem arma de fogo esse povo aqui não sabe a diferença de o calibre 22 para o 762 não sabe o que é a força de uma força armada general é por isso que fica falando ai 64 golpe militar ele era golpista eu tenho que rir gargalhar de tanta idiotice e como o senhor tem ouvido de mercador que eu acho que eu já tinha abandonado a missão já tinha levantado mandado meia dúzia para aquele lugar e vazado porque o senhor é um homem de respeito o senhor serviu o nosso país e hoje ainda tem que ser ofendido por um monte de pirralho ignorante comunista que presta continência para maduro triste general mas eu lhe peço perdão e receba meu perdão meu amor minha admiração meu carinho meu e de pelo menos os 70 milhões de brasileiros tenha certeza ou o senhor acha que isso aqui está sozinho ontem estive em Joinville fazendo exame no olho depois da covid meu olho ficou ruim aí general olha que bacana eu sou servidor público como o senhor o povo paga meu salário eu sou servidor sirvo ao público chego lá Instituto Sadalamin um médico honrado e de muita tradição no cuidado de dos olhos ah com certeza igual de um senador maravilhoso do meu estado ó me atrapalhou eu quero mais cinco minutos aí presidente sabe o que aconteceu? fui comer um lanchinho estava cheio da fome passado o dia inteiro em agenda fez fila para tirar foto comigo quem sou eu? servidor público o povo paga meu salário e tem gente aqui que fala ai estou sendo ofendido ai estou humilhado ai não posso sair pela saída aqui do aeroporto de Brasília que sou xingado tem que sair pelo terminal de carga o senhor sai pela frente o senhor orgulha o Brasil e para o senhor eu presto minha continência meu general Deus te abençoe tamo junto muito obrigado senador passo a palavra ao próximo orador escrito deputado delegado Ramagem muito obrigado senhor presidente quero cumprimentar o nosso general Augusto Heleno general de exército quatro estrelas com quem eu tive já externei de forma particular diversas vezes agora eu venho publicamente do orgulho da felicidade da gratidão da grande honra de ter trabalhado com o senhor ter o senhor como superior hierárquico no GSI e tanto que nós trabalhamos pelo Brasil eu vou trazer um pouco também um pouco do seu currículo que eu entendo ser bastante pertinente o senhor que trabalhou 45 anos de serviços prestados de lealdade ao Brasil que tem uma carreira que o senhor chegou a general de quatro estrelas comandante militar da Amazônia primeiro comandante das forças de paz na ONU no Haiti que sua carreira acadêmica nas forças armadas general Heleno foi o primeiro colocado nos três principais cursos de formação do exército brasileiro na AMAN na ESAO recebeu a medalha Marechal Hermes três medalhas é tricoroado fato raro na história militar senhor general senhor é um símbolo de competência e de excelência não apenas para o exército brasileiro mas para todo o Brasil e para todo o cidadão de bem o senhor está aqui como testemunha não há qualquer investigação em face do senhor o senhor não foi ouvido em depoimento nenhum agora em razão da sua carreira eles querem ofendê-lo vem aqui para ofendê-lo e tentar incriminá-lo o senhor não era no 8 de janeiro o senhor não estava mais como chefe ministro do GSI não estava trabalhando mais com a presidência não tinha mais contato nenhum com a presidência da república o senhor não promoveu os atos não financiou nem estava nos atos do 8 de janeiro o senhor não tem qualquer relação com o 8 de janeiro uma primeira pergunta para o senhor general o senhor trabalhou quatro anos com o presidente Jair Bolsonaro inclusive nos dois últimos meses que já havia o resultado das eleições que o presidente já saibia que deixaria o poder o senhor acha plausível alguma lógica que haja alguma ruptura constitucional depois de deixar o poder em janeiro já com outro presidente ou é um absurdo eu acho que é uma especulação que não tem fundamento é uma coisa que normalmente não aconteceria como não aconteceu e a própria posição do presidente eu já falei isso aqui umas duas ou três vezes hoje o presidente Bolsonaro ele estabeleceu principalmente conosco que estavam muito próximos que ele ia jogar dentro das quatro linhas não aceitou nenhuma proposta que atravessasse a constituição que pudesse causar um abalo um abalo profundo no país e causar podia causar até uma guerra civil ele nunca se propôs a partir nesse caminho ele sempre se colocou ele tem a maneira dele de falar mas é mas jamais ele cogitou como nós todos sabemos de fazer isso é uma invenção ilógica inclusive o senhor era o ministro-chefe do GSI no 7 de setembro de 2022 e 2021 general o senhor se lembra quantas pessoas havia na esplanada dos ministérios ali no 7 de setembro de 2022 e 2021 é é uma é cifra de um milhão de pessoas milhão mais de milhão algum prédio público sofreu algum dano não nada no 8 de janeiro de 2023 general havia cerca de 4 mil pessoas como já comprovamos aqui por depoimentos da polícia militar e de demais nós já comprovamos aqui que a polícia militar estava com efetivo que não era condizente que o GSI sabia tinha ciência de tudo e foi omisso que o MJ sabia tinha ciência de tudo aparelhou a força nacional e não a empregou que eram cerca de 5 4 mil pessoas mas que na realidade dentre desses manifestantes apenas 500 no máximo mil eram eram vândalos sem nenhum apoio político sem apoio militar sem qualquer liderança que entraram para uma quebradeira que tem que ser responsabilizado quem praticou esses crimes eu entro na pergunta que não foi feita fazendo um comparativo da sua experiência isso se trata de terrorismo golpe de estado o que seria um golpe de estado para o senhor isso aí eu já coloquei alguns pontos que eu considero que são essenciais para se falar em golpe de estado precisava ter um chefe não tinha esse chefe já planejado o golpe de estado precisa ter alguma tropa nem que seja paramilitar para impor uma decisão a um país não é uma coisa que aconteça entra aqui e senta aqui na cadeira não acontece dessa maneira bem conforme até o senhor declarou e nós todos sabemos isso o presidente Bolsonaro se manifestou por diversas vezes que não sairia das quatro linhas da constituição e realmente não praticou nenhum ato que viesse a desobedecer a ordem constitucional o presidente Bolsonaro participou do pleito eleitoral após o resultado teve uma reunião com os ministros do STF reconhecendo o resultado ao final do ano deixou fez sua mudança dos prédios dos palácios da Alvorada e do Planalto e uma outra questão que ele também anuiu e fez fez a transição legal de governo inclusive com seus ministros eu sei que o senhor já fez uma exposição sobre a transição eu preciso que o senhor enfatize mais como foi a transição o contato com o general G. Dias se houve a disponibilidade para ele trabalhar ter consciência e poder fazer suas indicações no caso o general G. Dias não era um desconhecido para mim ele tinha sido meu cadete e nós convivemos várias vezes ao longo da vida e a nomeação do general Gonçalves Dias demorou a acontecer assim mesmo eu pedi ao general Penteado que fizesse uma ligação com ele e dissesse que o palácio estava de portas abertas eu tenho um assessor parlamentar que é muito amigo do Gonçalves Dias que disse a ele olha vamos ligar para o João Heleno foi a única vez que eu consegui falar com ele no telefone foi quando esse assessor colocou no telefone comigo eu fiz questão de reiterar que o palácio estava aberto que ele tinha liberdade de manobra que ele podia escolher quem ele queria e com aquela limitação porque o limite dessa escolha se dá aos DAS4 e DAS5 esses podem ser trocados menos de 5% do efetivo dos DAS5 menos de 5% porque esse pessoal vem de órgãos de Estado e são escolhidos pela competência não apenas militares mas a própria Polícia Federal indica e não tem nenhuma conotação política ali não é uma escolha política ninguém vai para ali porque o carro estava adesivado com não sei o que nada disso é uma escolha eu gostaria de frisar general que eu trabalhei com o senhor e assisti estava em diversas reuniões e palestras o senhor sempre tratou toda a exposição e toda a reunião como questão de governo e de Estado nunca como uma questão política e discussão política eu sempre fiz questão porque eu sabia que quem estava ali eram funcionários de Estado estavam ali para defender o Estado do brasileiro então não era não era uma atuação sensata tentar fazer qualquer política usando os funcionários os servidores do GSI então eu ali sabia que eu era um ser político mas era só eu uma questão de função mas nunca usei isso aí para fazer propaganda de nada general uma última pergunta como o senhor colocou o senhor sempre recebia o presidente da república recebia inclusive quando ele desembarcava e dava os primeiros informes e informações como atividade precípua do do GSI na sua atividade tendo alertas informes de grande de ameaças possíveis ameaças inclusive de invasão dias antes qual a certeza que o senhor tem que o senhor avisaria ao presidente da república o presidente da república estaria ciente dessas ameaças tão demonstradas não apenas pela BIM como outros órgãos da administração pública federal isso era uma obrigação básica minha e nós vivemos juntos algumas reclamações do presidente com relação a informações que demoravam a chegar porque esse é um conceito muito importante na área de inteligência uma coisa é um informe isso tem evoluído muito muito rapidamente uma coisa é um informe outra coisa é uma informação isso era tratado dessa maneira o informe era uma coisa sem maior responsabilidade que partia de qualquer um e a informação era um informe processado vinha até classificado de A a F de 1 a 6 dependendo se a fonte era confiável se o informe já tinha sido comprovado isso a velocidade do mundo hoje fez com que a informação acabasse assumindo o comando mesmo que não passasse por todo esse processo e nós várias vezes dissemos para o presidente isso aí é informe isso não é informação mas é isso faz parte da evolução da humanidade então acontecia isso realmente e eu algumas coisas que eu tomava conhecimento eu aguardava um pouco mais para consolidar aquela informação é uma área bastante interessante e complicada muito bem até pouco acabou obrigado Muito obrigado deputado Ramage passa a palavra ao próximo orador inscrito senador Marcos Rogério senhor presidente senhoras e senhores parlamentares cumprimento o general Heleno pelo depoimento que presta e pela firmeza pela serenidade pela paciência e eu vou fazer algumas observações mas não vou lhe fazer perguntas eu penso que assim está muito clara a tentativa dos governistas aqui com a presença de vossa excelência de tentar desviar foco criar mais narrativas o que nós temos nessa CPI é um legado de omissão destruição de provas investigação viciada parcial com indicativo de combinação entre quem relata e quem depõe e é membro do governo primeiro nessa história toda o palácio do planalto impõe sigilo as imagens de invasão e a pergunta que fica é por que queriam esconder o que queriam esconder um plano de facilitação da invasão queriam ocultar a presença de Gedias o general ministro do GSI entre os manifestantes queriam esconder a decisão de Gedias de não acionar o plano escudo e descartar o uso de 5 mil homens à disposição do planalto o efetivo do batalhão de guarda presidencial polícia do exército e primeiro regimento de cavalarias de guardas do exército ainda Flávio Dino ministro da justiça e segurança pública não entrega imagens depois diz que as imagens foram destruídas apaga provas de crimes de omissão de prevaricação Gedias manda adulterar documentos destrói evidências de provas das conversas que teve dias antes no dia 8 e após o dia 8 informações que obtivemos aqui através da entrega dos dados telefônicos do Saulo eis a mim mas as mais de 100 páginas que transcriviam as mensagens trocadas no telefone de Saulo não foram encontradas no telefone de Gedias e quem sabe que está em curso investigação e destrói provas comete crime mas aqui general Heleno Gedias foi tratado pelos governistas como servidor exemplar quase como uma vítima do sistema os lulopetistas cobram providências do general Heleno que era ministro do GSI no governo Bolsonaro e cumpriu bem a sua missão mas quando o general Gedias na mesma função de chefe do GSI no dia 8 de janeiro veio aqui simplesmente lançaram mão de expedientes para acobertarem para proteger são cúmplices da cegueira deliberada da omissão dolosa um ministro que sabendo de tudo nada fez para evitar o fatídico 8 de janeiro pelo contrário pelo contrário aqui esteve o general Dutra apenas um pelotão foi chamado dos 5 mil homens que estavam à disposição apenas um pelotão foi chamado ele sabendo de tudo que estava por acontecer e hoje o senador Sérgio Moro trouxe aqui a informação a Folha de São Paulo publica também a Força Nacional tinha um relatório de inteligência apontando para tudo que aconteceria no dia 8 de janeiro sabiam antes tiveram tempo para se preparar para mobilizar todo o aparato de segurança para usar de maneira efetiva o plano escudo e evitar a invasão ao Palácio do Planalto aos prédios do Congresso Nacional e ao Palácio da Justiça escolheram não fazer nada escolheram não agir escolheram deixar acontecer eu repito 5 mil homens à disposição e aqui vem o general G. Dias primeiro ele culpa o penteado depois ele terceiriza a polícia militar do GDF mas em nenhum momento teve a decência de dizer eu errei errei no cálculo errei no dimensionamento e não tomei as providências que deveria tomar por dever de ofício para proteger o Palácio do Planalto 5 mil homens do batalhão da guarda presidencial senhor presidente estavam à disposição polícia do exército primeiro regimento de cavalarias escolheu não chamar escolheu não usar a força escolheu deixar acontecer omissão clara omissão evidente forças militares dispensadas força nacional mobilizada treinada preparada também dispensada e a narrativa estava pronta tentativa de golpe tudo isso para lançar mão de algo que já estava guardado no bolso do paletó a narrativa do golpe golpe sem armas golpe sem o líder golpe da narrativa do discurso queriam queriam um discurso tentativa de golpe para bolsonaro continuar governando bolsonaro já não era mais presidente em 8 de janeiro pastor marco feliciano bolsonaro já não estava mais no brasil nessa data e bolsonaro é capitão mas na lógica dos lulopetistas dos esquerdofascistas da vida ou coisa que o valha o capitão vira presidente no pós-golpe mas na diarreia verbal das narrativas eles não conseguem colocar de pé aquilo que todos os dias repetem aqui feito papagaios golpe golpe o golpe é o golpe das narrativas então senhor presidente eu quero lamentar porque vossa excelência com todo o esforço que tem feito aqui para tentar fazer essa CPI ter o mínimo de proveito no que faz porque até agora não tem tenta trazer aqui a força nacional fazer o seu comandante do dia assentar na cadeira de testemunha para dizer o que viu para dizer o que ouviu para dizer da ordem que recebeu para não agir porque lá estavam os pelotões da força nacional e aí vem alguém que tem o dever de agir e diz não a força nacional estava presente estava pronta mas ela para agir dependia de uma solicitação do governador do distrito federal tem que ter muita paciência para ouvir uma asneira dessa e considerar como válida uma argumentação desse tipo ele convocou antes ele colocou de prontidão mas também escolheu não deixar agir e por que não deixar agir é preciso voltar no tempo para observar qual era o cenário naquele momento as muitas os muitos questionamentos as muitas dúvidas as inquietações o inconformismo é preciso mudar a narrativa é preciso colocar na parede aqueles que acusam e conseguiram e conseguiram e conseguiram o 8 de janeiro foi o golpe perfeito o golpe das narrativas a partir dele o que nós mais ouvimos aqui é justamente essa palavra golpe nós estamos diante do famoso caso do crime impossível sem armas sem liderança sem grupo paramilitar um bando que invadiu então eu lamento que a gente esteja aqui fazendo esse esforço todo nessa CPI e que a gente não consiga avançar para apurar aquilo que realmente importa eu repito aqui e concluo seu presidente eu nunca afastei aqui a imputação de crimes a conduta daqueles que invadiram e praticaram quebra-quebra cometeram crimes sim mas cometeram crimes graves aqueles que tinham o dever legal a obrigação legal de agir para proteger e não protegeram tudo isso era possível ser evitado e não foi muito obrigado seu presidente muito obrigado senador passa a palavra ao próximo orador inscrito que é o senador Magno Malta senhor presidente senadores senadoras deputados deputadas general heleno general heleno general general com letra g letra garrafal general escrito com letras garrafais homem com letras garrafais eu não vou lhe dar continência porque eu já não acredito mais em continência continência virou um produto banalizado que é um cumprimento que é um cumprimento de respeito irmandade e submissão a ditador general com letras garrafais que jamais submeteu a sua tropa a humilhação de servir cachorro quente para terrorista do MST general heleno a sua trajetória fez com que a minha mãe pudesse nos criar correndo na rua brincando até tarde da noite as mulheres pudessem conversar sentadas à porta no passeio das casas como diz no interior da Bahia acho que ainda é assim é simples no passeio da casa se o senhor estava lá nos livrou do comunismo a marcha da família pela vida comandada pela CNBB e pelo laureado Ulisses Guimarães e tantos outros que pediram livra-nos do comunismo eu fui criado na escola no governo militar onde os cadernos e livros traziam o hino nacional onde eu aprendi e aflorou em mim um sentimento pátrio um sentimento de amor a esse país eu não sabia dessa história porque a narrativa do golpe caiu um golpe sem arma sem coturno como diz o deputado Marcos Feliciano acabou de dizer Marcos Rogério um golpe sem comandante e caso acontecesse essa narrativa fosse verdade assumiria a irmã Hilda que eu tenho maior respeito por ela porque estava dando volta como como o povo no muro de Jericó dando em volta orando em torno daquele QG e eu falo com a experiência de um homem que comandou CPIs perigosíssimas nesse país e nunca fiz mimimi com tanta ameaça de morte que recebi na semana retrasada recebi uma claríssima e eu fui à Amazônia general olhando o senhor me fez ser mais brasileiro o senhor era comandante da Amazônia e como senador lá eu fui passei uma tarde dentro do comando com os deputados e senadores lhe ouvindo falar desse país das suas fronteiras do papel exercido pelas forças armadas e nos levou para ver os soldados mais treinados e preparados em floresta do mundo que são os da Amazônia passei lá quatro dias dentro da Amazônia eu achava que era um brasileiro patriota e saí de lá muito mais do que achava que eu era vossa excelência a sua vida é tão digna que é aqui sendo acossado por quem quer implantar narrativas para defender quem apagou imagens e é um servidor público apesar de ser senador estar na condição de servidor público e poderia ter sido convocado para essa CPI e não foi o Supremo Tribunal Federal dispõe das imagens porque tudo foi filmado isso não passa de uma narrativa para proteger alguém que diz que agora é candidato ao Supremo eu até que gostaria ver ele sabatinado aqui para ver se é essa valentia toda que ele dá entrevista esse machão todo que ele é que ele manda no Brasil que ele toma as armas e que ele está diminuindo o crime e diminuindo o crime e ele contar histórias de valentia de que vai acontecer se não votar nas duas casas nós fazemos juntamente com o Supremo é um valentão eu não sei que esses petistas os petistas raiz mesmo que fundaram o PT não sei como é que eles se sentem vindo a essa valentia do Dino mas se ele for candidato ao Supremo eu já voto contra mas eu quero ver a valentia dele na CCJ sendo sabatinado passando de porta em porta de gabinete em gabinete dizendo vou cumprir a Constituição eu vou cumprir quando chega lá serei guardião da Constituição eita essa música é velha demais já caiu essa música é domínio público todos eles tem essa frase decorada sai daqui como guardiões da Constituição quando lá chegam nós não estamos vivendo a época em que se faz dosimetria onsimetria sei lá mas o Brasil está vivendo a onsimetria agora eu estou esperando o indicado diz que o Bessias é também aquele que quando falou o nome de Lula na marcha para Jesus foi vaiado lá e ele entrou agora advogado da União contra Felipe Barros e contra Nicolas porque falaram sobre a resolução do conselho que fala em legalização de aborto aí o Bessias entra eu estou esperando nesse também também estou esperando já declaro meu voto contra eu quero ver como é que eles vão andar nos corredores aqui eu já estou vendo a cena o papo é decorado o senhor diferente de G Dias que foi treinado 45 minutos ele jogou até bem os 45 minutos em que ele trocava as folhinhas e tal era um jogral mas os outros 45 minutos não treinou o senhor em nenhum momento negou que é amigo do Cid o senhor em nenhum momento negou a sua amizade ao presidente Bolsonaro a sua lealdade a Bolsonaro em nenhum momento o senhor tentou desmentir nada foi Heleno como Heleno é eles tentam levantar o golpe de 64 eu poderia colocar aqui o vídeo de Fernando Gabeira dizendo não nós não queríamos nós queríamos ditadura ninguém nunca ninguém lutou por democracia quem é de esquerda e fala que lutou por democracia mente quem fala é Gabeira o cara que sequestrou o embaixador americano a gente lutava por outra ditadura proletariado o que é isso? é regime cubano é regime venezuelano em que o povo é cercado vive de cesta básica de esmola e uma casta vive muito bem porque eles amam o capitalismo para desfrutar disso enganando e nadando na mente dos indoutos e que muitas vezes se tornam indoutos porque o cerco ideológico os faz ficar assim o senhor sabe que essa destruição esse tal de reforma tributária eles vieram com a reforma tributária não é para destruir a economia do Brasil destruir os valores de família ou seja as pautas conservadoras porque cerca o país faz o país de um país dependente de cesta básica dependente de cesta básica e eterniza uma ditadura no Brasil eles dizem que tudo que Bolsonaro faz entrou na mente das pessoas por isso que elas vieram para cá as falas tudo que diz palavra de ordem quem mais fala palavra de ordem do que a esquerda porque que eles vieram para a Brasília e destruíram tudo botaram fogo na esplanada dos ministérios em 2016 ninguém incentivou eles ninguém pagou os ônibus a CUT a força sindical com o sangue do trabalhador que sustenta o monstro da esquerda que vai para as ruas queimaram os ministérios tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal nada disso é ato antidemocrático tudo isso é democrático botar fogo na estátua de Borba Gato ato democrático deputado senador Marcos Angéli como é que eles vieram para a rua como é que eles invadiram as praças queimavam o pneu nas avenidas nas rodovias incentivados por quem tinha voz de comando sim tinha palavra de ordem sim não mas nada disso vale isso é democrático antidemocrático é só se houver alguma coisa que ligue mesmo por laço de amizade ao presidente Jair Bolsonaro cadê o presidente cadê o comandante da força nacional por que blindar tanto esse rapaz vossa excelência quando era do GSI sabia o seu papel eu cumpri e cumpriu e vossa excelência nunca viu o que nós vimos quando vossa excelência já não era mais do GSI e não nega sua amizade para os redias o seu respeito a ele não nega sua amizade com o Cid podia que está querendo ficar de longe do cara o cara está delatando está delatando mas o senhor não negou em nenhum momento eu tenho 23 segundos ainda pode continuar olha para ela presidente presidente eu já encerro a minha fala brincadeira dizendo que aqueles que chamam eu vi uma fala aqui hoje e assim eu engoli engoli para não atrapalhar porque o presidente não gosta que atrapalhe não dei uma de abílio engoli fui lá bebi café lá dentro fiquei lá bolsonaristas vocês bolsonaristas trata o general Heleno como um herói o senhor realmente é quem não é herói para mim é Mari Geller quem não é herói para mim aliás quem fez o filme Mari Geller precisa devolver o dinheiro do Ministério da Cultura porque foi lei e Ruanê não pagou não pagou para concluir deputado vou concluir herói para mim não são os irmãos os irmãos não é o Hugo Chávez não é Maduro não é Fidel Castro não é Tia Guevara o herói da minha vida a minha referência é Cristo mas para falar em herói das forças e penso que o subordinado das forças das forças hoje das forças armadas do Brasil penso que ele senta uma dor no peito ao ver o seu líder dando continência para líderes sanguinários ditadores que adentraram esse país com pena de prisão decretada no mundo inteiro mas a vossa excelência eu não dou continência porque isso para mim é um passado absolutamente ruim e me lembra frouxura a vossa excelência eu devoto o meu respeito general heleno com letras garrafais muito obrigado senador com a palavra o próximo orador inscrito o senador espiritão a mim obrigado senador eu não tenho pretensão para ser herói não presidente eu quero saudar o general o ex-ministro general Augusto Heleno Ribeiro Pereira comentar o seu advogado e registrar aqui nesses minutos primeiro depois da fala do meu amigo Magno Malta eu vou recomendar junto com os meus cumprimentos por ter tido a paciência necessária durante esta longa audiência dá uma lidinha hoje à noite no sermão da montanha o senhor vai se encontrar ali em várias passagens que vão confortá-lo segundo eu quero rememorar o histórico feito pelo Marcos Rogério pelo senador Marcos Rogério porque eu vou nesta toada e vou começar pelo final o senhor teve dois sucessores no ministério no gabinete de segurança institucional eu vou começar pelo atual a quem eu respeito o general Amaro estive lá no lançamento da consulta popular sobre um projeto que o senhor iniciou que é o projeto Marco Legal da defesa cibernética ou melhor da defesa digital para os cidadãos mas eu queria lembrar que a Folha de São Paulo do dia 5 de maio deste ano fez a ele a pergunta que o senhor não quis por ética responder Marcos Rogério acrescenta isso na nossa lista se o senhor se o senhor recebe Folha de São Paulo ao general Amaro atual se o senhor recebe mensagem de possibilidade de manifestação violenta em um protesto bolsonarista é o teor da pergunta chamaria reforço a pergunta é um pouco longa mas começa de maneira muito instigante eu pessoalmente sim o atual ministro não é um bolsonarista dizendo isso ninguém ficaria nem torcendo para que desse certo a arruaça nem ficaria silente então duas são as questões vamos ter problemas senadora Elisiane Gama com muito respeito e carinho quer dizer não foi ao meio dia foi antes das nove da manhã do domingo que o general Gonçalves Dias então ministro do GSI disse vamos ter problemas a senhora hoje falou meio dia então é só uma retificação de horário mas o horário que antecede a arruaça é importante respeitosamente a senhora pode rever as aliás foi retificado eu quero fazer a retificação se eu falei que foi nas primeiras horas de fato a palavra do Saulo ou melhor se eu falei que foi meio dia de fato a palavra do Saulo foi aconteceu no início da manhã a palavra do general penteado que eu estou falando do general Gonçalves Dias vamos ter problemas o general penteado era executivo o ministro falando do ministro o ministro disse vamos ter problemas o mesmo ministro a quem eu tratei com respeito que lhe faltaram hoje tratei como trato a qualquer cidadão que pensa ou age diferente do que eu penso e faço mas eu tratei com respeito mas a verdade é que no relatório do GSI elaborado pela BIM que eu requeri no dia 9 de janeiro relatório que chegou no dia 20 de janeiro não constavam 11 mensagens que lhe foram endereçadas ou seja a o ministro Gonçalves Dias no mínimo houve uma raspadinha e mais três mensagens postadas exclusivamente para ele então 14 mensagens que foram endereçadas ao seu sucessor incluindo a famosa mensagem de 6 de janeiro vai haver invasão do congresso nacional e de outros prédios públicos da esplanada tinham sido omitidas foi a própria BIM que no dia 9 de maio repôs a verdade portanto os seus sucessores não são exemplo nem paradigma para a clareza com que o senhor colocou a sua atuação nesse particular e eu concluo dizendo ontem o senador Sérgio Moro já mencionou isto hoje nós temos mais duas evidências a polícia federal na sindicância que foi resgatada também informou informou a quem ao ministério da justiça e cidadania e hoje o jornal o globo vai adiante a força nacional advertiu o ministro a força nacional vai faltar tamanho para esse armário onde estão guardando o esqueleto da omissão a cada dia que passa presidente um pedaço a mais um anexo do esqueleto vai para dentro do armário daqui a pouco vai abrir uma porta quebrar uma janela e vai escorrer um braço um pouco de sangue esta CPMI apesar da sua dedicação além de esconder esses que eu falei quero repetir artigo 301 do código de processo penal ninguém nem do povo nem da polícia pode se omitir diante de um delito o twitter ainda chamamos assim ou o x do ministro Afonso Dino Flávio Dino as 7 horas e 8 minutos do dia 7 além de tudo forças policiais e do exército contamos com a força nacional a portaria do ministro regulando regulando a atuação da força nacional também datada do dia 7 e a lei hoje lei 14.600 no dia 8 de janeiro era ainda medida provisória 1154 que no inciso 16 do artigo 35 diz constitui área de competência do ministério da justiça e da cidadania a defesa dos bens e dos próprios da união e das entidades integrantes da administração pública federal inclusive indireta portanto do ponto de vista legal do ponto de vista legal objetivo sem adjetivo ignorar esta penca de omissões objetivas só vai fazer uma coisa e aí vou me dirigir ao presidente e vou me dirigir também com muito respeito à relatora não deixe de mencionar isso mesmo que seja com voto vencido mas a realidade não é vencida ela não morre diz um poema gauchesco ela permanece viva no lampejo primitivo de cada fato que ocorre cada fato que ocorre acorda um pedaço da verdade e estes fatos nos induzem a algo mais grave é com isso que eu quero concluir eu hoje estou inclinado a acreditar que deixaram acontecer deixaram acontecer sob um slogan primeiro era vamos ter problemas o slogan de agora é deixa eles entrarem que eles vão se arrebentar ou seja deixa que aconteça porque vai ser ruim para eles o tempo dirá se eu estou supondo mal ou erradamente mas não tenho dúvida de que a realidade vai aflorar porque o lampejo de cada fato que ocorre faz com que ela nos venha à mente e ao senhor eu quero reiterar os cumprimentos que lhe foram dados devidamente corretamente republicanamente que depois de 45 anos de serviço ao exército brasileiro eu não posso fazer continência mas tenho que reiterar o meu respeito muito obrigado senador passa a palavra a próxima oradora inscrita que é a deputada Laura Carneiro bom senhor presidente senhoras e senhores deputados primeiro me desculpar durante a manhã não consegui acompanhar tudo mas acompanhei parte pelo rádio e outra parte pelo youtube do senado logo depois do depoimento inicial do general Heleno então a primeira pergunta ao depoente o senhor disse logo no começo que o senhor era eu anotei entre aspas o senhor era o único ser humano ou perdão o único ser político o senhor era o único ser político do GSI era eu mesmo foi assim a sua expressão então o senhor o senhor se considerava um ser político naquela atividade do GSI é isso que o senhor quis dizer não 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 por favor no microfone não não o senhor pode responder eu na função que eu ocupava de ministro do GSI eu era um ser político está certo não eu não questiono depoente nenhum eu pergunto o senhor responde o senhor disse também não fui acionado para nenhuma ação estratégica é isso o senhor não foi acionado não não no microfone por favor obrigada bom o GSI sobre a direção do GSI está a BIM a BIM fazia um monitoramento dos acampamentos e verificou a existência está lá nos dados da BIM de extremistas nessas nesses acampamentos em nenhum momento isso é uma ação extraordinária é comum haver extremistas é comum que extremistas possam ocupar espaços e se manifestar da maneira com que se manifestavam isso não é extremista eu realmente não tive conhecimento de nenhuma manifestação extremista no acampamento o acampamento estava localizado estava localizado numa área que é controlada pelo exército brasileiro junto ao QG ali do exército no setor militar urbano e é lógico que isso foi dito aqui pelo general Dutra não houve nenhuma ordem judiciária para desmontar o acampamento que poderia ter levado a efeito essa desmontagem então as informações que se tinham do acampamento é que ele era um acampamento pacífico ordeiro e isso aí eu estou comentando até o dia 31 de dezembro eu já entendi eu não vou falar do dia 8 eu vou ler para o senhor outras coisas a relatora já falou então eu só estou dizendo para o senhor que está me dizendo que não foi acionado para nenhuma ação extraordinária o senhor chefiava a BIM a BIM tinha informação que ia acontecer tanto o 12 quanto o 24 e nada aconteceu agora eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor de um outro tema o senhor conhece o general Freire Gomes bastante também o cadete é um homem sério confiável concorda sim bom então eu vou ler para todos aqui a matéria relatora de hoje às 13 horas o ex-comandante do ex-exércio general Freire Gomes em quem o senhor confia relatou a pessoas próximas que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno além de militares da reserva fizeram apelos às forças armadas para um golpe contra a eleição de Lula oito oficiais generais consultados pela Folha contam que os relatos eram feitos em remessas pessoais com os militares mais próximos de Freire Gomes sem informar o alto comando da força continua a matéria e depois diz Freire Gomes e os ex-comandantes Salmir Garnier e Batista Júnior da aeronáutica foram chamados cerca de 10 vezes por Bolsonaro para reuniões no Palácio da Alvorada em novembro e em dezembro após a vitória de Lula o senhor era considerado um braço direito do presidente Bolsonaro estou certa? mais ou menos mas de grande confiança em função do seu histórico da sua história eu tinha um relacionamento próximo dele mas não era o homem de confiança isso é muito é muito cabotino isso mas ele era um homem que tinha uma relação muito importante com o senhor natural o senhor era o chefe de SI ele era o presidente da república não é isso? sim mas então provavelmente o senhor sabe dessas reuniões porque essas se deram antes do dia 31 de dezembro as reuniões que eu citei o senhor sabe informar se houve se realmente foram muitas as reuniões que aconteceram depois da eleição do presidente Lula eu não fui chamada você não participou de nenhuma não participei de nenhuma reunião depois da eleição entre a eleição e o final do ano e o final do ano não nenhuma reunião com outros generais não não bom uma última pergunta presidente como o senhor não foi chamado o que o senhor diria sobre o depoimento que responde pela vida dele porque afinal isso foi homologado uma delação premiada homologada pela justiça do do Mauro Cid que era ele talvez não participasse opinando das reuniões presidente mas como todo ajudante de ordens fica lá olhando o que está acontecendo não é assim o ajudante de ordens fica lá em pé não é normal porque se precisar de alguma coisa você chama o ajudante de ordens então em nenhum momento o senhor participou de nenhuma reunião onde estivesse Mauro Cid a minha pergunta é simples eu não participei de nenhuma reunião e por dedução nenhuma reunião que estivesse Mauro Cid tá certo então também não participou a senhora o senhor conhece a senhora Sara Winter conheço conheço talvez hoje se encontrar já não conheço mais sim mas conheci a época eu fui na época em estado a chamar a senhora Sara Winter ao meu gabinete para pedir a ela que parasse de fazer provocações aos jornalistas porque isso não podia acontecer por uma questão de civilidade por uma questão de disciplina que ela não podia ir para o cercadinho do Alvorada e ficar se dirigindo aos jornalistas com provocações isto não era uma atitude que nós achássemos conveniente pedia a ela que parasse com essa atitude mas o senhor não a conhecia só a chamar não conheci 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 aonde no meu gabinete só no seu gabinete mandou convocá-la mas o senhor sabe que no dia 22 de novembro de 21 a senhora Sara Winter deu uma entrevista à revista Isto É tem aqui se o senhor quiser depois o site o seu advogado e diz que ela recebeu orientações do general Heleno para atacar o Supremo Tribunal Federal durante o acampamento do Movimento 300 do Brasil eu já respondi isto é absolutamente inverídico inverídico ela estava sendo pressionada e resolveu largar isto como se fosse um e ela sabe perfeitamente que isto aí não é verdade eu nunca iria pedir a Sara Winter que atacasse o Supremo Tribunal Federal porque o resultado era zero e eu jamais tomaria essa iniciativa ela só era uma vamos dizer uma não ela tinha um grande lastro de internet a Sara Winter eu me lembro disso acho que ela foi candidata no Rio inclusive mas como última pergunta porque o meu tempo está se esgotando segundo as informações o senhor teria tido vários aliás o senhor disse isso em uma das ocasiões o senhor tinha muitos grupos de zap não é isso? é eu recebia 400 mensagens por dia 500 eu também recebo mas isso aí muitos estão em grupos muitos estão isolados eu acho mas nesses grupos o senhor chegou a montar todos aqui pelas funções que oculto todos nós tem grupo de zap só por causa do meu tempo só perguntar para o senhor o senhor chegou a montar grupos de trabalho logo depois técnicos entre os ministérios logo depois da eleição por acaso que a informação que a gente tem é essa montar o que? grupos 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 de whatsapp grupos de maneira nenhuma não o senhor nunca o senhor não montou grupos com outros ministérios para dar qualquer tipo de informação não eu já falei isso aqui já fui objeto de contestações pouco fundamentado não dá tempo do chefe de GSI ficar participando de grupo organizando grupo eu acho até que o senhor tem razão é muita coisa não dá tempo porque o ideal é que efetivamente o senhor estivesse se preocupando com as informações dadas por exemplo pela BIM quando você tinha um país todo sitiado com acampamentos que de alguma maneira se demonstravam através do dia 12 do dia 24 que alguma reação ia acontecer como aconteceu bom presidente eu quero agradecer agradecer ao depoente e apenas registrar que eu fico muito preocupada que um homem da capacidade do coronel do general Heleno não tenha percebido em tempo como poderia ajudar a evitar o golpe que nós sofremos nesse país muito obrigado deputada com a palavra a próxima oradora inscrita que é a senadora Soraya Tronik senhor presidente senhor presidente gostaria de iniciar me solidarizando antes de qualquer coisa a deputada Jandira Feghali e a deputada Lula Salabé pelos incidentes ocorridos aqui hoje incidentes não enfim mas me solidarizar cumprimentar vossa excelência cumprimentar a relatora cumprimentar o segundo vice-presidente cumprimentar o depoente general Augusto Heleno e cumprimentar o seu advogado Matheus Maier Milanês eu sempre eu sempre inicio perguntando se o depoente se considera inocente eu não vou perguntar isso para o general Helena também é isso porque eu sempre tive uma relação muito respeitosa com o general Helena e assim quero continuar eu me sinto até constrangida na frente da pessoa dele e por isso pela relação sempre de amizade de carinho e de muito respeitosa ele sempre me recebeu muito bem então para mim é uma figura honrosa e assim quero ter essa imagem sempre dele muito obrigado e eu sempre pergunto também se o depoente está se sentindo intimidado se o depoente está se sentindo ameaçado e tem acontecido muito aqui general Helena e seu advogado dos depoentes se sentirem mal ameaçados intimidados com o peso muitas vezes da bancada mas com o senhor eu jamais perguntaria isso principalmente porque em uma bancada grande em que alguns deles alguns eu não gosto de generalizar alguns deles são chupetinhas e são fraldinhas o senhor jamais se sentiria intimidado o senhor é que intimida a sua presença intimida a todos eles também não tem essa pretensão não não é a pretensão é a presença não precisa ter a pretensão apenas a sua presença os intimida intimida os pueris bom o senhor chegou aqui foi muito aplaudido o senhor tem uma história muito bonita de vida e nesse momento da sua da sua vida da sua carreira é não poderia ser diferente até mesmo pelos pelos outros parlamentares que não que não se encaixam na na oposição ao atual governo como nós vimos na base e dos independentes como é o meu caso e justa homenagem mas eu quero dizer para o senhor também não foi no mesmo nível do senhor mas também na sua cadeira sentaram aí Mauro Cidio Anderson e outros que foram tratados como heróis da pátria tratados como como pessoas que estão exercendo uma missão e o senhor está sendo tratado dessa maneira eu vejo que isso seu presidente por favor silêncio eu fico bastante em silêncio eles tratam como patriotas intimidam e com o senhor não está sendo diferente muitos deles após estarem sentados aí perderam peso perderam cargos perderam patentes perderam salários perderam dinheiro perderam a paz perderam o juízo perderam a razão perderam a fé perderam a vontade de orar perderam a liberdade perderam o medo de morrer perderam a dignidade perderam o apetite perderam veja só a higiene alguns perderam assim a vontade de tomar banho e de passar perfume acredite se quiser o senhor vai ver pode preparar perderam até a libido imbroxáveis perderam a libido e perderam a vontade de ficar para fora da cadeia da fora da papuda o nível de de desconexão com a realidade é imenso então eu gostaria que vocês colocassem agora a primeira imagem eu vou provar perderam dinheiro não tem pix que resolva o problema deles familiares afirmam que chefe da PRF perdeu 12 quilos e fazem vaquinha próximo por favor Anderson Torres perde peso e tem crise de choro na prisão próximo Mauro Cid pode perder patente dizem fontes do exército próximo bolsonaristas procurados pedem pix agora o vídeo o vídeo daquele daquele patriota que acabou voltando para a cadeia bem rápido eu não tenho eu estou aqui é para servir o meu país nem que seja com a vida pode mandar medo de morrer também eu não tenho eu estou aqui é para servir o meu país nem que seja com a vida pode mandar vir para cima de mim essa bosta disso aqui que eu tenho mínimo que eu tenho não significa mais nada para mim porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno de mais precioso que a minha dignidade hoje eu não tenho prazer de comer eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume eu não tenho libido sexual eu não tenho desejo hoje nem de orar infelizmente então para mim é indiferente vocês mandarem matar vocês mandarem prender só que vocês não vão me calar bandidos criminosos canalhas corruptos é suficiente vai chegar a hora de vocês é suficiente são os abandonados daqueles curiosos que na concepção do senhor concepção de um homem de boa fé na concepção do senhor eles estavam fazendo aqui mas eu acredito que a grande cúpula enganou inclusive o senhor mesmo porque coloquem por favor a próxima que o senhor era considerado o homem o guru de Jair Bolsonaro o mestre o conselheiro próximo próximo por favor tanto que em 7 de setembro de 2021 Bolsonaro diz que iria convocar uma reunião do conselho da república Bolsonaro só tinha direito a dois nomes dele para o conselho da república um deles era o senhor o senhor era considerado conselheiro de Bolsonaro mas eu vejo agora coloquem o vídeo o senhor está numa situação assim eu me solidarizo com o senhor olha assim olha eu estava lá a materialização da impunidade o centrão vai lutar pela impunidade vai apresentar um programa de governo como sempre cheio de mentiras você que entra a começar e terminar a inserção televisiva do centrão é se gritar pega centrão não fica um teu irmão olha só o centrão é um nome pejorativo eu sou do centrão bom eu imagino que essa tenha sido a primeira decepção do senhor o senhor se colocou ali foi ovacionado e assim foi sempre então dizer da minha solidariedade e que diante de tudo que o senhor me falou eu vou falar como advogado agora obviamente o senhor não precisa de conselho não é isso jamais me colocaria nessa posição mas se o senhor não for indiciado do jeito que a carruagem está andando se o senhor não for indiciado por ação o senhor pode ser indiciado por omissão e eu sei que haverá choro e ranger de dentes como está acontecendo e saiba que essa bancada aqui por mais que pareça estar ovacionando o senhor o que eles mais querem o que eles mais querem é que o senhor responda eles não querem que chegue a alta cúpula só que o senhor já é da alta cúpula porém eu acredito no senhor eu acho que o senhor foi mais um enganado o senhor foi mais um o senhor é mais um que senta aqui eu fico triste triste em ver como as pessoas estão desinformadas como as pessoas estão ainda no nível de cegueira tamanha que eles consideram que falam do atual presidente que dá apoio a ditadores e esquecem dos ditadores de estimação do presidente Jair Bolsonaro da Hungria o Vitor Orbán da Rússia Vladimir Putin do Golfo Pérsico da Arábia Saudita Catar Emirados Árabes Bahrein todos esses são ditadores de estimação não há diferença a única diferença entre os dramas de corrupção que envolvem esse presidente e todos é a falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro que é capaz que é capaz de imitar uma pessoa com falta de ar morrendo num hospital e é incapaz de dar suporte quando as pessoas estão morrendo enchentes deveria pegar seu jet ski e ter ido ajudar todas as pessoas o senhor é mais um enredado eu posso só lamentar muito obrigado obrigado senhor presidente muito obrigado senadora na ausência do próximo orador que deputado Felipe Barros passo a palavra a próxima oradora que é a senadora Damaris Alves obrigada presidente general o senhor está aqui na condição de testemunha mas eu vi hoje acusações terríveis contra o senhor e eu precisava fazer essa fala eu podia ficar em silêncio porque 10 minutos para mim é muito pouco para te elogiar muito pouco mas eu preciso fazer uma manifestação e me dirigindo a relatora ele não está sendo investigado mas fizeram acusações terríveis contra o general Augusto Heleno e para que o relatório da nossa relatora nem ouse passar perto do seu nome indiciando ou acusando o senhor porque primeiro falaram nessa comissão que o senhor é incompetente incompetente como o senhor foi GSI de um presidente da república que sofreu atentado no período eleitoral o senhor foi GSI de um presidente da república mais difícil de ser protegido nos últimos anos no país um presidente da república que no dia da posse dele tinha uma bomba lembra da bomba general inclusive a bomba era para mim para o Bolsonaro e os artefatos foram encontrados lá em Braslândia o senhor foi GSI de um presidente que era ameaçado de morte todos os dias pelo twitter pelo facebook pelo instagram até vídeos matando o presidente a gente tinha e não houve nenhum problema enquanto o senhor foi GSI o senhor conseguiu fazer a segurança institucional de forma brilhante se tivéssemos que fazer uma avaliação hoje o senhor seria nota 10 não lembro nos últimos anos na história do país um gabinete de segurança institucional tão competente como o que o senhor liderou e eu sei o quanto vocês eram competentes eram inclusive chatos demais eu sei na hora de organizar um evento que eu tinha que ir lá pedir falar eu sei que não era fácil segurar um presidente da república garantir a segurança de um homem que tinha um trajeto de voo de repente viu uma comunidade pobre lá embaixo e dizia pare desça aqui que eu quero visitar este povo esse era o Jair Bolsonaro um homem que não tinha medo de chegar perto do povo que não ia pra fora do Brasil pra se esconder do povo porque ele ia onde o povo estava até em lugares muito perigosos este era o presidente que o GSI conseguiu fazer a segurança e conseguiu fazer a segurança institucional e eu preciso também fazer um outro reconhecimento aqui o senhor era uma das mentes mais brilhantes do governo Bolsonaro todos nós aqui na sala nós temos três ex-ministros o Ricardo Moro eu nós tínhamos acho que já saíram os demais mas todos nós tínhamos a liberdade e a iniciativa inúmeras vezes de nos aconselhar com o senhor até na construção de políticas pra mulheres eu fui conversar com o senhor quando nós fomos construir a política de proteção das escalpeladas na Amazônia eu fui te ouvir general por causa da sua experiência tantas outras políticas públicas que os ministros iam conversar com o senhor por causa da sua mente brilhante e da sua experiência o senhor era para todos nós uma inspiração uma fonte inesgotável de sabedoria e que isso fique registrado nós tínhamos um dos ministros mais competentes dos últimos 50 anos do país e que nos tratava com tanto carinho com tanta atenção que nos ajudou todos nós e nossas pastas a conduzir as nossas pastas da forma que conduzimos mas eu precisava também aqui hoje fazer uma outra justiça o senhor foi acusado inclusive de misoginia aqui hoje é muito estranho isso porque inclusive o parlamentar que lhe acusou de misoginia fala o tempo todo que eu sou genocida que eu sou terrorista inclusive ele assinou uma representação no conselho de ética pedindo a minha cassação e é o senhor que é misógino que fique muito claro como o senhor era é era é e sempre foi respeitoso com mulheres o senhor é um dos poucos homens que ainda beija a mão de mulheres que trata a gente com muita dignidade com muita atenção com muito carinho com muito respeito isso eu precisava registrar nessa CPMI um homem de 75 anos que é inspiração para todos que entraram no exército nos últimos 50 anos e que vai continuar sendo inspiração para as próximas gerações que ainda vão entrar no exército eu precisava fazer justiça um homem casado com aquela mulher incrível um homem que nos dá testemunho de um líder na família de um pai de um avô de um marido extraordinário general Helene eu precisava só fazer esse registro para que ninguém caia na tentação aqui de ir até o final dessa CPMI apontar o senhor como incompetente misógino como terrorista como golpista o senhor foi e é para nós é um herói que Deus te abençoe general que Deus te abençoe grandemente e lamento que hoje inclusive tem colegas aqui fazendo chacota com quase tropeço que o senhor deu aqui todas as redes estão rindo do senhor isso é tarismo e a gente vai ter que enfrentar o etarismo viu gente isso é muito sério general Heleno siga firme de cabeça erguida o senhor só nos orgulha que Deus te abençoe o senhor de fato foi o melhor GSI que essa nação já teve parabéns general muito obrigado agradeço a senadora Damares passo a palavra ao deputado Marcos Feliciano senhor presidente senador Magno Malta senhoras e senhores deputados e senadores que estão aqui na CPMI Brasil que nos assiste pelos meios de comunicação do Senado senhor general Augusto Heleno porque eu tenho profundo respeito e tenho orgulho de ter servido o governo anterior como vice-líder do governo ao lado de vossa excelência cumprimento o senhor por estar aqui na casa do povo de coração aberto para falar a verdade porque a verdade contra ela nada pode se sustentar apenas a verdade ao senhor advogado que aqui está ao doutor Matheus que carrega um nome tão bonito um nome bíblico e eu preguei ontem sobre o Matheus muito obrigado por estar aqui presente senhor general Heleno o senhor participa hoje aqui de um show de hipocrisia de covardia e de ingratidão essa CPMI desde que ela começou ela começou evada de vícios começou aqui tomada pela fala da relatora que sempre que eu vou falar ou não está ou está em algum cantinho parece que faz de propósito desde o primeiro dia da CPMI ela deu o norte de como seria a CPMI então a CPMI já começou cheio de vícios desde o primeiro dia nós já sabemos como ela ia terminar e eu não vou ficar surpreso caso aconteça o contrário do que disse aqui a senadora Damares de que o seu nome não estará lá como indiciado eu espero que essa injustiça não aconteça mas eu não vou ficar surpreso caso isso aconteça porque nós sabemos de tudo como está sendo tramado pelos corredores do poder o governo que não queria essa CPMI tomou ela de assalto o PT roubou essa CPMI aliás de roubo eles entendem bem e se alguém tem dúvida disso basta dar um Google e procurar saber o que foi de legado que deixou esse partido partido das trevas para o nosso país e que agora ao assumir o governo se traveste de revanchistas e por puro revanchismo trazem vossa excelência a essa comissão com o único intuito de degradar o seu nome de manchar a sua reputação aliás de tentar manchar a sua reputação mas quando esquerdistas quando comunistas lhe atacam saiba que ao invés de colocarem o seu nome para baixo eles lhe exaltam porque eu acho que como militar e como homem de guerra que o senhor é o senhor sabe quando um inimigo do nível deles aliás sem nível lhe ataca eles apenas demonstram o que eles são porque cada um age com a natureza que tem a natureza deles é essa destruir reputações mentir criar narrativas como faz aqui a relatora acusadora e inquisidora que todas as pessoas que são aqui convocadas para sentar onde o senhor está sentado e são do interesse do governo ela trata a pão de ló mas quando são pessoas que eles possam de alguma forma tirar algum tipo de informação para assim montar um quebra-cabeça que não se sustenta peças que não se encaixam eles agridem de forma extremamente violenta o código penal artigo 342 foi aqui praticado e infelizmente nem o presidente dessa comissão teve coragem de chamar a atenção dos parlamentares que aqui o fizeram porque lhe acusaram aqui de falsos crimes isso deveria ser punido disseram ao senhor esses meses que lhe acusaram que o senhor não poderia mentir aí senão seria preso mas eles mentem descaradamente aqui e mentem por um único problema o senhor só está sentado aí porque o senhor é amigo de um grande herói brasileiro que é Jair Messias Bolsonaro o show de hipocrisia não para eu vi aqui um senador que lhe acusou de crime e violência só que esse mesmo senador foi acusado por uma senhora pasmem uma mulher no município de Itaporanga da Ajuda a mulher afirmou que foi agredida por ele agredida verbalmente mas aqui ele se faz de machão apontando para todos os homens que sentam aí que são violentos mas ele foi acusado disso respondeu criminalmente teve que mudar o seu estilo de conduta em campanha trazendo a esposa os filhos para demonstrar uma espécie de chefe de casa que ele não era um pastor sem rebanho porque pastor tem que ter rebanho aprendi isso com o senador Magno Malta eu sou pastor porque eu tenho rebanho todo domingo eu vou para minha congregaçãozinha no interior de São Paulo ontem eu falei para 10 mil pessoas no estado do Pará em Paraupebas e quando eu perguntei se tinha algum maranhense lá 95% levantou a mão e eu só fiz uma ilação alguém aqui é algum maranhense daquele estilo que está lá naquela comissão comigo todo mundo disse não numa só voz não sei por que disso eu estava no estado do Pará esse pastor sem rebanho que pertence ao partido que provocou o Supremo Tribunal Federal para que crianças sejam assassinadas no ventre de suas mães isso sim um verdadeiro golpe golpe no parlamento brasileiro porque quem tem que decidir esses assuntos somos nós senadores e deputados mas não esse partido esse partido de extremistas de esquerda esses acionaram o STF e os STFs estão lá debatendo esse assunto e possivelmente vão aprovar o assassinato de crianças até os três meses dentro do ventre de suas mães assassinos esses que praticam esse golpe contra o parlamento ele acusou aqui de golpe uma comunista que pertence a um partido que se apresenta ao brasileiro usando apenas a sigla PCdoB preste atenção Brasil ele se apresenta eu sou do PCdoB eles não tem coragem de falar de soletral o que significa PCdoB porque o brasileiro inculto incalto o brasileiro que não tem acesso a informações acha que é uma sigla bonita mas PCdoB significa partido comunista do Brasil comunismo responsável pelo assassinato de mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo pela história e essas pessoas batem no peito dizendo tenho orgulho de ser comunista então esses que aqui falam que são democratas e democracia se traduz por liberdade tem uma sanha por prisão general Heleno só o senhor foi ameaçado aqui pelo menos por três deles dizendo que o senhor poderia ser preso daqui todas as vezes que vão falar com qualquer depoente ele diz assim você não vai ter anistia você será preso preso como pode esses democratas falsos democratas que falam tanto em liberdade quererem a prisão de tantas pessoas inclusive aquelas que o senador Magno Malta se tornou um anjo da guarda na papuda e na colmeia um petista que lhe acusou de ser isso de ser aquilo mas todas as vezes que ele toma a palavra aqui ele agride as pessoas ele maltrata as pessoas ele simplesmente é de uma deselegância sem tamanho mas todas as vezes que ele senta aqui ele acusa as pessoas assim aquelas como eu disse que não são do carinho deles aquelas que não são procuradas nos bastidores pelos secretários particulares da nossa nobre senadora show de hipocrisia o PT que agora defende a constituição aqui de 88 com garras ele não assinou a constituição de 88 porque será que não aceitou e não assinou a constituição de 88 que agora eles ficam aqui defendendo ela questionar aqui porque que o senhor recebeu pessoas do seu gabinete eu posso dar um testemunho particular na minha cidade ou por onde quer que eu vá as pessoas sempre perguntavam porque me diam nas comitivas do seu lado aquele senhor ele é tão fofinho daquele jeito mesmo eu falei como assim ele tem um ar de paisão de vovô aquela pessoa que a gente quer abraçar quer dar um beijo será que se eu fosse lá eu conseguiria uma foto a sua simpatia cativou o Brasil general Heleno e até disso esses esquerdopatas tem ciúmes inveja e lhe acusam aqui de tantas coisas mais para terminar aqui a fúria observada no olhar da senadora relatora acusadora somada a deselegância dela para com o depoente no caso o senhor mas a frustração que ela sente porque não conseguiu fazer nada aqui a não ser lhe colocar mais alto do que o senhor chegou demonstra o desespero de quem não quer ou melhor de quem não consegue cumprir a missão que lhe foi dada e salvo engano porque eu já ouvi aqui nessa comissão ao valor de cargos que ela recebeu no seu estado cargos milionários por não conseguir a missão porque tentaram lhe acusar de golpe e não conseguiram aí mudaram a estratégia para falar de 64 também não conseguiram se perderam e por isso esvaziaram a comissão e só estamos nós aqui eu termino aqui só para dizer porque o outro pastor o pastor eu não vou dizer aqui o nome porque senão ele me processa vossa excelência que está dizendo aqui esse pastor ele citou o nome de muitas pessoas aqui que morreram durante a ditadura só que ele esqueceu de citar aqui também por exemplo Paulo Macena Carlos Ergermiro Camargo que é sargento do exército Edson Rez de Carvalho jornalista Edson Gomes Fernandes almirante Raimundo de Carvalho Andrade cabo da PM José Gonçalves Conceição fazendeiro Osíris Mota Marcondes bancário Agostinho Ferreira Lima da Marinha Mercante Ailton de Oliveira da Guarda um guarda penitenciário Mário Cozel Filho soldado do exército meu lindo estado de São Paulo Noel de Oliveira e outros mais e se algum brasileiro que está ouvindo esses nomes tiver curiosidade dê um google e procure o nome deles todos eles assassinados por esses comunistas que queriam tomar o Brasil e que em 64 encontrou o braço forte o exército brasileiro que colocou um pé na porta disse aqui não aqui existe liberdade e democracia e por isso tenho orgulho de estar diante de um general quatro estrelas o senhor pode não querer aceitar o nome mas o senhor é pra nós um grande herói Deus abençoe sua vida general deputado Marco Feliciano obrigado passo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues obrigado presidente em exercício meu caríssimo senador Magno Malta doutor Matheus meus cumprimentos a advocacia a assistência do general Heleno general Heleno meus cumprimentos nessa tarde general para sermos assim bem objetivos no tempo que temos aqui no meu tempo que tenho para inquirição nessa comissão só um minutinho desculpe senador Randolfo disseram que troquei posição com o senador Randolfo como não o senador Randolfo fez uma permuta com a deputada Amanda Gentil é uma permuta uma formação equivocada aqui peço escusas por interrompê-lo perfeitamente vou lhe dar mais um minuto não se esqueça do estatuto do idoso perfeitamente general Heleno então para ser bem objetivo na inquirição em algum momento general de vossa parte houve algum questionamento ao resultado das eleições de 30 de outubro do ano passado em algum momento de sua trajetória em algum momento pós o resultado das eleições não eu não fiz nenhum questionamento aceitei porque era o resultado das eleições não tinha não tinha o que questionar não tinha base jurídica nem não tinha dados para questionar então de sua parte nenhum questionamento ao resultado das eleições não em nenhum momento pós dia de outubro não nem nessa audiência na Câmara dos Deputados no dia 7 de dezembro de 2022 por gentileza pode colocar aí estou falando aí estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas foram normalmente ignoradas pelo TSE pelo próprio STF estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentar agora que não é o motivo da convocação fui na Câmara dos Deputados em uma comissão no dia 7 de dezembro do ano passado obviamente posterior a 30 de outubro ao resultado das eleições mas havia uma série de questionamentos que estavam sendo aguardados e é natural que se aguarde a decisão é que eu lhe pergunto porque na preliminar quando eu lhe perguntei o senhor disse que em nenhum momento realmente eu não me lembrava em nenhum momento o senhor havia questionado o resultado das eleições realmente eu não me lembrava não perfeitamente deixa eu lhe perguntar o seguinte o coronel Mauro Cid era ajudante de ordens do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro na condição dele o senhor poderia um pouco descrever o senhor era chefe do GSI que acompanhava de perto e coordenava também estava vinculado imagina que estivesse vinculado ao senhor a ajudança de ordens mas mesmo não vinculado o senhor acompanhava os trabalhos da ajudança de ordens não é muito difícil isso porque a ajudança de ordens tem outra organização são quatro ajudantes de ordens dois do exército o senhor já foi ajudante de ordens se não me engano do general Silvio Frota comandante do exército em 1977 também começou em 74 foi até 77 inclusive o general Silvio Frota foi demitido pelo então presidente Ernesto Geisel sim o senhor lembra qual foi a razão naquela oportunidade da demissão do do general Silvio Frota isso aí não o senhor era ajudante de ordens dele não é assunto aqui isso vai levar um tempo não mas tudo bem vou lhe reportar assim o dado histórico o presidente Geisel demitiu o general Silvio Frota porque ele tentou dar um golpe em um regime de exceção que já era o regime do presidente Ernesto Geisel é só para lembrar porque aí é um atributo meu na condição do historiador fazer essa recordação histórica mas voltemos de fato ao que interessa vossa excelência então como já foi ajudante de ordens sabe as atribuições da ajudança de ordens o ajudante de ordens está sempre junto do presidente da república certo? não tanto é que são quatro ajudantes de ordens eles trocam vai um no dia nas reuniões do presidente da república com o ajudante de ordens via de regra a maioria das vezes sai da sala na maioria das vezes sai da sala e é naquela foto que foi registrada naquela foto foram uma foto de 2019 foram feitas considerações sobre a foto completamente a gente está para fugir a gente não tem tempo de se colocar a foto eu mostro mas só para ele perguntar objetivamente sempre colocar a foto o senhor mesmo já registrou já fez o detalhamento sobre ela é uma foto do alto comando militar com a presidência da república claro que não lá está o comandante do exército naquela foto lá está o almirante da marinha é o não tinha um almirante que não era comandante da marinha mas o ajudante de ordens está acompanhando não o ajudante de ordens estava sentado atrás sem participação certo testemunhando ele não é testemunha de nada ele estava vendo os fatos ele ele estava assim reportando ao que foi inclusive citado aqui a nossa assistência o Leandro que está aqui que acompanha a CPMI obviamente ele não participa aqui da reunião mas ele testemunha ele sabe de tudo que está acontecendo se eu perguntar para o Leandro o que aconteceu no dia de hoje o Leandro vai dizer para nós o que aconteceu não é isso? eu acredito é o mesmo papel então que o senhor o coronel Cid assim cumpria ele acompanhava as reuniões ele testemunhava ele estava presente sem participar não na maioria das reuniões o ajudante de ordens ele se retira ele não fica dentro da sala da reunião ele normalmente se retira perfeito aquela reunião que foi mostrada a foto foi uma exceção portanto aquela reunião não tem nada a ver com reunião do alto comando perfeito mas aquela reunião então foi uma exceção estão usando uma foto afirmativas completamente não, tudo bem desconexas e usando isso como um grande exemplo isso aí não é exemplo de reunião nenhuma general pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo não, eu estou tranquilo não, eu também só lhe dizer o seguinte eu estou dizendo que aquela reunião naquele momento era uma exceção não é isso? era uma exceção não era reunião do alto comando de nada eu sei mas não é isso que eu estou lhe perguntando todo mundo está sendo uma exceção o senhor está dizendo que é uma exceção eu tenho a impressão que pela foto que é uma reunião dos generais que já foram escolhidos pelo alto comando das forças e no caso ali no caso da marinha por exemplo não era o comandante da marinha no caso da força aérea não era o comandante da força aérea estavam levando para aprovação do presidente essas promoções que são propostas pelo alto comando de cada forma o senhor conheceu o senhor Sandro conheceu o senhor Sandro Maurício Rocha era um blogueiro que estava em redes sociais ele se me engano ele se reivindicava ele se diz pastor o senhor chegou a conhecê-lo? não o senhor tem um registro com ele parece-me que em julho 19 de julho de 2022 isso aí eu devo ter registro com gente da melhor qualidade com gente da pior qualidade é só para eu não sei pode ser da melhor qualidade é só para registro que o senhor Maurício Rocha gravou um vídeo ao lado do senhor Oswaldo Destaque descrevendo uma série de revelações e dentre as revelações ele dizia que tinha tido uma visão de uma explosão no Supremo Tribunal Federal o senhor não lembra de ter tido nenhum tipo de encontro com ele não qual a sua avaliação do artigo 142 da Constituição da República? eu não sou jurista e não estou aqui para dar opinião eu sou testemunha mas o senhor conhece o doutor Ives Gander conheço o senhor sabe o senhor partilha da opinião dele sobre o artigo 142 da Constituição? não estou eu não estou em condições de questionar ou abraçar a opinião do doutor Ives Gander na sua opinião o artigo 142 estabelece a existência de um quarto poder da República? senador eu não estou aqui para dar opinião sobre fatos jurídicos eu não sou advogado eu não sou formado em direito é porque outrora o senhor sustentava que o artigo 142 tem vídeo gravado seu era estabelecer a existência de um quarto poder do poder moderador que dava estabilidade à nação que deveria intervir quando tivesse conflito entre os outros poderes eu já respondi isso eu não fui eu que criei essa interpretação do 142 não fui eu eu ouvi não, perfeito o senhor ouviu e partilhou dessa interpretação do 142 não aconteceu nada disso mas tem entrevista sua registrada quando foi usado o artigo 142? não, graças a Deus nunca graças a Deus nunca graças a Deus nunca mas o seu desejo manifesta e faço aí para a conclusão general era que ele fosse usado não o senhor mais de uma vez fez manifestações públicas entrevistas reforçando a utilização do artigo 142 isso é de conhecimento público fica ruim é um artigo eu não quero inclusive constranger vossa excelência como o senhor ficou constrangido agora que o senhor disse algo aí depois um vídeo desmente o senhor eu não quero assim até em respeito ao senhor eu não quero constranger ele colocar novos vídeos em que o senhor fazia a interpretação do artigo 142 para concluir senhor presidente para concluir general com todo o acatamento e respeito que devo a vossa excelência e que deve eu acho que todos nós tratarmos vossa senhoria tratar todos os depoimentos aqui o fato é que tem um enredo aí existente do qual o senhor participou a proclamação de que o artigo 142 era poder moderador as proclamações de que o resultado das eleições de 30 de outubro não deveriam ser reconhecidos e isso tudo ensejou um ambiente de mobilização da qual o senhor no âmbito do GSI não tomou providências de ocupação da frente dos quartéis que desencadeou os atos do dia 12 de dezembro que desencadeou a tentativa de bomba em Brasil no dia 24 e que chegou até o dia 8 de janeiro por fim e já concluindo que meu tempo já terminou é do conhecimento seu que o vosso GSI quase todo ele foi herdado para a nova gestão e é que estava em voga ainda na primeira semana de posse da nova gestão por último só em relação a uma consideração sua feita ainda no começo aqui do depoimento nessa tarde o senhor disse que a polícia militar de Brasília não teria a atribuição da guarda está entre as atribuições da polícia militar de Brasília a guarda do patrimônio público a guarda das planadas dos ministérios uma das razões inclusive da existência da polícia militar de Brasília e de ela ser sustentada por um fundo constitucional vossa excelência sabe muito bem que é isso general falo para concluir eu desejo sorte para o senhor mas me permita aqui aí não é pergunta aí é o que me parece patente por todos é por vosso depoimento no dia de hoje enfim por todos os notórios acontecimentos o senhor é parte dos acontecimentos que levaram assim a uma tentativa de golpe de estado no dia 8 de janeiro entre outras razões disso as interpretações suas errôneas inadequadas e que como o senhor disse graças a Deus nunca foi aplicado do artigo 142 da constituição do mesmo jeito que a interpretação de vossa excelência em relação aos funcionários aos servidores do GSI é completamente equivocado os servidores do GSI são servidores de estado não tem qualquer relação com política eu nunca fiz uma proclamação política para nenhum dos meus servidores do GSI nem em reunião nem em palestra nem em nada eu só reunia general se o senhor me permite se meu tempo já acabou mas aqui até lhe respondendo me permita aí a vossa excelência lhe respondendo as proclamações suas foram públicas ao longo dos 4 anos e não foi proclamação política só para os servidores foi proclamação política no âmbito da sua função do GSI para a nação entre outras que a ordem democrática devia ser rompida com a tal proclamação isso aí eu nunca falei o general pode continuar o seu a minha situação política me obrigava a tomar posições políticas mas nenhum funcionário meu nenhum servidor do GSI tomou posição política em momento nenhum não mas não estou falando de servidores estou falando do senhor o tempo é fim do senador Randolph eu preciso do vossa excelência na luta contra o jogo de azar vossa excelência não corra de mim concedo a palavra a deputada que permutou com o senador Randolph e a deputada Amanda Gentil está? o senador Randolph está depois não mas ela fez uma permuta com ele ela não está e agora a palavra está com vossa excelência vossa excelência está reclamão não é porque o senador Randolph estava depois de mim daí houve a troca e agora depois do senador Randolph o senhor Randolph é vossa excelência de uma forma automática a deputada entraria na frente também daí ficaria estranho já perdeu dois minutos eu vou pedir o mesmo tempo que o senador Randolph que falou uns 15 terá eu registro aqui primeiro minha admiração pela folha de serviços do do general e lamento esses ataques e as ofensas eu tenho falado aqui reiteradamente quem vem aqui como depoente é para nós fazermos perguntas extrairmos informações quer a pessoa seja culpada ou seja inocente ou quer esteja na condição de investigado ou como testemunha tem que ser tratada com respeito mas aqui a gente tem um general que tem uma folha de serviços enorme as forças armadas foi comandante da força de paz do Brasil no Haiti força de paz aliás que foi extremamente elogiada pelas nações unidas e que infelizmente acabou sendo depois retirada do Haiti por uma série de circunstâncias mas que enquanto esteve lá deu alguma estabilidade àquele país então quando se vê esses ataques tem que se lamentar acho que não cumprem a urbanidade e dois respeito a folha de serviços do general indo adiante e essa é a minha percepção refletem um sentimento desse governo Lula que é de desacreditar as forças armadas é certo que o general não representa as forças armadas aqui mas é um general que pertence a uma instituição ainda que na condição de general da reserva e precisaria ser respeitado no fundo esse comportamento da base governista reflete o comportamento do governo Lula em relação às forças armadas que as quer desacreditadas que as quer fragilizadas para que não possam reagir aos arbítrios que nós estamos vendo aqui no nosso dia a dia mas eu tenho aqui uma série de perguntas algumas general ser muito sincero para a vossa excelência são retóricas mas eu pediria que vossa excelência as respondesse general foi ministro do GSI entre 2019 e 2022 correto quantas vezes o palácio do planalto foi invadido na sua gestão nenhuma quantas vezes o supremo tribunal federal foi invadido na sua gestão nenhuma quantas vezes o supremo tribunal federal foi invadido na sua gestão nenhuma general durante a sua gestão houve alguns episódios de manifestações em Brasília na esplanada dos ministérios e havia um receio de que algumas dessas manifestações poderiam resultar em violência ou em destruição de patrimônio público como aconteceu anteriormente durante o governo Temer é correto isso? por uma questão de prevenção não aconteceu isso eu tinha inclusive em vossa excelência um aliado para a gente se unir contra a possibilidade disso acontecer Eu tenho uma portaria aqui general portaria 441 de 16 de abril de 2019 que dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na esplanada dos ministérios Ministério do Estado de Justiça e Segurança Pública considerando o disposto da medida provisória autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de preservação da ordem pública da incolumidade das pessoas no patrimônio da defesa dos bens e dos prédios da União da Esplanada dos Ministérios em Brasília em caráter episódico no período de 33 dias a contar de 17 de abril de 2019 consta aqui que a solicitação para a atuação da Força Nacional veio do GSI do senhor ministro de Estado chefe do gabinete de segurança institucional da presidência da República solicita o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na região das praças dos três poderes o senhor não deve se lembrar especificamente do número da portaria mas o senhor confirma que o senhor solicitou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública para proteger prédios públicos federais durante o governo do qual o senhor foi ministro sim é muito difícil que a polícia militar consiga manter o clima de segurança na cidade e mais cuidar dos prédios ali das paradas portaria 692 12 de agosto de 2019 havia um receio de manifestações em Brasília em protesto contra a reforma da Previdência e restrições orçamentárias do Ministério da Educação da mesma forma Ministério de Estado de Justiça e Segurança Pública autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas do patrimônio na defesa dos bens dos prédios da União dos Planados Ministérios nos dias 13 e 14 de agosto de 2019 da mesma forma general reavivando aqui a sua memória a solicitação o senhor entendia que essas solicitações de atuação que vossa excelência realizou na condição de ministro foram feitas para prevenir que essas manifestações pudessem resultar em violência e depredação dos prédios públicos sim não tem lógica existir uma força nacional e não ser utilizada nesses momentos onde ela é talvez a instituição mais capaz de rapidamente resolver o problema há uma narrativa que é colocada para essa comissão de que a Força Nacional de Segurança Pública não poderia ter atuado em 8 de janeiro se não tivesse sido solicitada a atuação pelo governador do Distrito Federal Nessas duas portarias que mencionei o número aqui a autoridade solicitante foi vossa excelência a autoridade que emitiu a portaria foi o ministro da Justiça e Segurança Pública no caso na oportunidade eu e não houve nenhuma autorização ou solicitação do governo do Distrito Federal o senhor confirma nós tínhamos um relacionamento muito bom e sabíamos que determinadas providências nós não podíamos aguardar burocracias para que fossem tomadas elas precisavam ser tomadas pelo bem dos prédios e da própria população o senhor entende que para proteger o Palácio do Planalto o prédio do Supremo Tribunal Federal e o prédio do Congresso as forças de segurança federais seja do Exército ou seja da Força Nacional de Segurança Pública só podem agir se assim autorizar o governador do Distrito Federal eu posso dizer que no meu caso eu nunca levei em conta isso eu nunca havia escrito esse lugar nenhum general por que que o senhor não acionou em 8 de janeiro o batalhão da guarda presidencial a Força Nacional de Segurança Pública que 8 de janeiro eu não era mais ministro eu estava em casa como eu disse é uma pergunta retórica eu não voto como eu disse é uma pergunta retórica porque na verdade quem nós temos que fazer essa pergunta e não nos respondeu foi o general Gonçalves Dias que adulterou documentos enviados aqui é o Senado Federal que sabendo de alertas de inteligência da BIM que até invasão do Planalto do Supremo e do Congresso não solicitou a atuação do batalhão da guarda presidencial e aqui de repente nós estamos com o general Augusto Heleno e até me chamou atenção não vou perguntar sobre o 8 de janeiro eu vi aqui mas essa CPI não é a CPI do 8 de janeiro e qual a responsabilidade e aí a minha indagação qual a responsabilidade do general Augusto Heleno em cima do dia 8 de janeiro não sei tem investigação correndo vamos dizer que apareça alguma coisa mas o fato é que não existe nenhuma prova ou evidência ou fato objetivo que relacione o general a esses incidentes de hoje em janeiro ao contrário os ministros do GSI nomeados pelo Lula Gonçalves Dias e o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino que poderia acionar respectivamente o batalhão da guarda presidencial e a Força Nacional de Segurança Pública não agiram se omitiram esconderam relatórios de inteligência fraudaram relatórios de inteligência enviados ao Congresso Nacional e aí nós ficamos em uma situação de certa perplexidade porque chamamos aqui o general que não foi responsável pela falta de acionamento do batalhão da guarda presidencial dos dias anteriores e temos aqui como acabei inclusive lendo a demonstração de que a Força Nacional de Segurança Pública poderia sim atuar mas aí a última pergunta general e agradecendo a compreensão do nosso querido senador Magno Malta se a Força Nacional se o senhor fosse comandante de uma tropa o senhor tem a experiência do Haiti o senhor é comandante de uma tropa e o senhor tem a visualização de que o Palácio do Planalto está sendo invadido está sendo destruído que o Congresso Nacional está sendo destruído invadido depredado ou o Supremo o senhor colocaria essa tropa em movimentação ou o senhor ficaria aguardando uma autorização do governador do Distrito Federal senador eu estou aqui como testemunha eu não posso manifestar a minha opinião sobre o que eu faria numa situação dessas eu acho que isso foge se o senhor vê alguém se afogando o senhor pula na água para salvar ou o senhor espera o governador do Distrito Federal ligar para o senhor aí mudou muito a história senhor presidente pela ordem rapidamente sim deputado Felipe saí mais cedo porque tinha a presença do ministro dos direitos humanos retorno agora e não vejo a presença da senadora Elisiane Gama gostaria de questionar a assessoria dela onde a relatora da CPMI se encontra porque a relatora tem que ficar aqui presente a não ser que ela esteja combinando as perguntas com o próximo depoente deputado por favor mas eu vou mandar procurar passou a palavra a deputada Carla vou ver se eu vou acertar de primeira Carla Chacriabá acertei? Célia Chacriabá acertei Célia? não foi Célia que eu falei? isso Célia Chacriabá Carla é minha filha então está no coração do pai Célia Chacriabá boa tarde muito obrigado senhor presidente aqui na condição de presidente senhor general também dizer que talvez é um momento histórico general acho que nunca na história se imaginou um deputado indígena estar nesse momento aqui também hoje pedir licença aqui como membra também da CPMI e dizer que hoje nós temos uma oportunidade única não tivemos condições de instaurar uma CPMI do golpe de 1500 então nós povos indígenas que sofremos o primeiro golpe foi no ano de 1500 e sobretudo solidarizar aqui também a deputada Duda Salabert deputada Jandira e gostaria de convidar também os senhores que sempre nos chamaram também os povos indígenas que era primitivo que não era civilizado gostaria de fazer um convite a ser civilizado a escuta essa casa sabe o que mais me assustou general? que a gente fala e poucos escutam e nós povos indígenas se tem uma coisa que nós sabemos não fazer da política vamos fazer silêncio senador André eu já chamei de senador você nem tem idade para isso a deputada está falando vossa excelência está muito bem com esse terno novo mas faz silêncio para ela poder falar e dizer que pela manhã foi falado muito da Constituição Federal Brasileira e dizer que antes de existir a Constituição Federal Brasileira nós temos uma Constituição Humana e fiquei muito lembrando desde a votação do 490 amanhã vai votar aqui o 2903 nessa casa também e fiquei pensando se Ulisses Guimarães estivesse aqui no mínimo ele estaria revoltado ou se Darcy Ribeiro estivesse aqui também estaria indignado e ao vir para cá recebi um exemplar também de Darcy Ribeiro onde ele fala fracassei em tudo que eu tentei tentei alfabetizar crianças fracassei tentei salvar os índios que os povos indígenas fracassei e aí no final ele fala mas os fracassados são minhas vitórias eu detestaria estar no lugar de quem venceu isso para rememorar um pouco hoje minha presença aqui se dá muito em torno também já revelado no relatório da Abin também a ligação direta a ligação direta dos financiadores da tentativa do golpe do 8 de janeiro com o garimpe legal sobretudo porque foi encontrado um chassi ainda que também advém de uma maquinária que estava lá na terra indígena Caiapó mas sobretudo porque existiu também uma campanha a qual o senhor também militou fortemente que é contra a demarcação dos territórios indígenas e agora também nós hoje também em decorrência da minha presença aqui se dá muito também porque nós assinamos também o requerimento que foi feito pelo deputado pastor Henrique para a convocação também do Henrique Laureano que é importante também sobretudo que tem ligação direta nos relatórios revelados mas gostaria de fazer a pergunta para perguntar o senhor convocado hoje em relação às manifestações contra a demarcação dos territórios indígenas seja financiado ou seja organizado na participação para impedir também a posse do presidente Lula porque em tudo esse relatório também se revela que esse financiamento ele tinha também uma intencionalidade de impedir que o presidente recebesse a posse porque o presidente também está pautado hoje quem não sabe que o presidente tem como pauta principal a defesa das questões ambientais mas sobretudo também dos povos indígenas e a outra questão é que quando o senhor mencionou no dia 2 de novembro do ano passado quando o senhor gravou no Xingu de Direito estamos aqui na porta do palácio assistiu o vídeo do senhor várias vezes ao lado de fora estou ligando para vocês para mandar um forte abraço e disse estamos juntos nessa briga mas na verdade não é nem uma briga é a construção de um Brasil melhor e a construção de um Brasil melhor não pode ser um Brasil que tenta golpear a democracia e dizer isso porque nós acompanhamos preocupadamente quem não se lembra ainda no 7 de setembro de 2021 7 de setembro de 2021 eu estava aqui senhor general não era na condição inclusive de parlamentar eu estava aqui juntamente com as mobilizações dos povos indígenas desse lugar que eu venho e sempre nos enxergaram como uma ameaça só que nós sempre fizemos manifestações pacíficas e naquele período nós foi também truculentamente também impedido de manifestar uma tentativa de impedir as nossas manifestações e por isso quando o senhor fala também no dia 18 do 12 de 2022 perguntando ainda comentada pela senadora Lisiane dizendo que ele não iria receber a posse e aí no dia 31 do 12 de 2022 o senhor diz aos apoiadores não desista do Brasil e essa mensagem inclusive está gravada em Twitter eu fiquei dedicando também fazer toda essa análise mas uma outra situação também que é diretamente ao senhor importante apontarmos para os senhores parlamentares que estamos aqui hoje diante de também para responsabilizar e gostaria de perguntar ao senhor general Heleno enquanto ministro do GSI que na época inclusive falou que os povos indígenas não merecia de atendimento diferenciado que nós teríamos direito a como todos os outros só que nós não teríamos direito igual a todos os outros porque a situação em Anomami inclusive tem uma CPI que investiga também a situação em Anomami eu queria mesmo que as pessoas se indignassem sobretudo nessa CPMI que todo mundo fala gritando mas eu acompanhei eu fui a primeira parlamentar a estar no território em Anomami e a gravidade que resultado do garimpo legal que hoje também tem ligação aponta ligação direta do financiamento do 8 de janeiro com 30 meninas que foram estrupadas pelo garimpo ilegal e eu não vou chamar essa bancada essa bancada de bancada ruralista porque eu acredito que é uma bancada do desmatamento e quando ainda que era ministro do GSI na presidência autorizou também durante a sua gestão mais de 80 projetos de pesquisa na exploração da Amazônia Legal e sendo que 7 desse projeto era lá na região de São Gabriel da Cachoeira não sou de São Gabriel da Cachoeira mas já fui na região Amazônia esse ano porque sou também presidente da comissão da Amazônia povos originários tradicionais impactando mais de 40 territórios indígenas e uma outra pergunta é se o senhor também reconhece quando falou não reconheço o resultado eleitoral e eu tenho preocupação quando não reconheço o resultado eleitoral é porque não reconhece a história de Brasil e o senhor é da época da ditadura militar e eu venho do estado estado de Minas Gerais onde existe o reformatório Crenac onde quando foi feita uma pesquisa pela Comissão Nacional da Memória e Verdade somente em 10 povos pesquisados foram mais de 8 mil indígenas torturados na época da ditadura militar e nesse momento quando tem ligação direta garimpe legal com financiamento do 8 de janeiro e quando existe um relatório também que diz que mais de 1.500 fazendas elas estão sobrepostas a territórios indígenas eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor tem conhecimento disso não tem nem pergunta não sei responder eu não eu vou ficar em silêncio porque eu não sei exatamente o que que a vossa excelência está perguntando eu não é eu fico sem condições de responder porque realmente não entendi mas exatamente porque na direita o Xingu direita xiguana exatamente fala que tinha uma relação direta eu quero saber se o senhor tem relação com esses grupos que também acabaram organizando o 8 de janeiro que é a mesma que faz frente também do garimpo ilegal em territórios indígenas entendi a 8 de janeiro eu já não era mais ministro de estado estava em casa não tenho relação nenhuma com nada que aconteceu dia 8 de janeiro nada sim mas em dezembro quando o senhor também fez aquele vídeo o senhor mencionou a direita xingu vem a direita xingu tem relação sinceramente não me lembro disso não pois então vou fazer lembrar porque nós povos indígenas é muito bom de memória e também dizer que a cada vez que incita esses vídeos eu sei que hoje nós estamos no cpmi que é uma cpmi histórica da história mas também esses vídeos eles acabam incitando porque agora tem sido comportamento de vários parlamentares assim como no sul da Bahia alguns parlamentares também foi fazer diligência intimidatória e agora os parentes indígenas Caiapó também que é citado de onde vem o chassi que foi encontrado um maquinário também recebeu parlamentar tentando fazer diligência intimidatória e já para concluir dizer que nesse momento assim como eu acredito também embora que não é matéria da discussão mas eu acredito que na verdade só renovaram as armas mas não a intenção de matar porque tentaram golpear várias vezes os direitos e vários direitos também de se manifestar e agora nesse ato também que tenta investigar de um ato criminoso do 8 de janeiro eu estava aqui em Brasília acompanhei diretamente estava aqui e dizer por final que para mim a cada tentativa de golpe tentativa de golpe não pode ser um projeto político de país para mim seja projeto anticivilizatório projeto de humanidade a cada vez que você tenta golpear o Brasil é um projeto anticivilizatório sobretudo nós povos indígenas eu vi o senhor citando aqui pela manhã escutei todos os depoimentos quando eu não estava aqui eu estava escutando também pelo celular e a importância dessa CPMI apurar a minha vinda aqui hoje é para aprovar o requerimento na quinta-feira para que venha prestar esclarecimento que já foi revelado no relatório da ABIN e sobretudo também a ligação direta do financiamento do 8 de janeiro ao garimpe legal em terras indígenas obrigado deputada eu convidei o deputado Rubem Júnior para sentar aqui como relator ad hoc porque eu conheço o CPI e ele me acompanha desde adolescente Rubem Júnior se liguei aqui falei com ele o regimento permite você é do mesmo bloco que eles sentem aqui você vai ser relator ad hoc eu falei é o regimento ele ficou sentado aí daí a relator apareceu e fez essa transferência aí e eu quero fazer um relatório aqui bem rápido e suspender eu falo em seguida porque eu já havia me esquecido pode seu problema está resolvido era por uma necessidade fisiológica e eu iria suspender a sessão para que pudesse ser resolvido é tudo bem e quando eu estive em seguida será o senador Flávio no Maranhão o pai dele era o presidente da Assembleia Legislativa era o presidente era um deputado Abílio leve o presidente lá fora e peça perdão e o pai dele era deputado estadual junto naquela época porque você não escolhe quem é o povo que escolhe com deputados criminosos bandidos Caica Zé Gerardo e eu passei cinco ou seis dias no Maranhão e pude ajudar o Maranhão a se livrar do crime organizado e houve uma CPI estadual onde o pai dele era o presidente eu fui com a CPI federal e foi um dos momentos históricos da minha vida então quando eu falo aqui com a minha consistência de experiência eu tenho uma testemunha ocular que hoje seu pai deve estar vendo a gente você era só um adolescente e hoje eu estou aqui presidindo em você como relator ad hoc nessa CPI importante nesse momento eu passo a palavra ao senador Flávio Bolsonaro obrigado senhor presidente boa tarde a todos doutor Matheus Milanês bem vindo a essa comissão é general Heleno a quem eu chamo carinhosa e respeitosamente de ele não eu sei que pra mim é uma grande honra ter o senhor aqui hoje passar o dia inteiro com o senhor eu sei que não deve estar peça nenhum prazer pro senhor também passar o dia inteiro aqui mas o que a gente vê acontecer hoje no Brasil é o estupro da democracia sob a alegação de estarem protegendo a democracia sabe senador Magno é tipo aquele pedófilo que diz que vai tomar conta da criança é mais ou menos isso resumindo resumindo e as prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas eu já tive a honra e o privilégio de visitar o museu do holocausto em Jerusalém em Israel quem não teve essa experiência ainda faça o possível pra ter pra saberem qual é o tamanho do grau de maldade crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima um ser humano na vida porque a gente via lá general Heleno pessoas com medo querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas pra dentro pra dentro de estações de trem de uma forma pacífica com a falsa promessa olha vem com a gente vamos andar aqui em Filidiana o senhor a senhora seus filhos pequenos a senhora grávida vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista enquanto estavam dentro das estações de trem eram ligados as câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro vamos aqui entra no ônibus vamos te botar na rodoviária pra você voltar pra sua casa e o destino foi o presídio e uma coisa curiosa e muito desagradável que aconteceu foram por exemplo as tomadas de depoimentos em todas as tomadas de depoimentos houve um formulário padrão pra todo mundo como se todo mundo tivesse cometido os mesmos atos na mesma proporção e faziam a seguinte pergunta General Heleno segundo a própria revista Veja porque a gente não tem acesso a informações mas a imprensa tem era a pergunta que era feita a todos você acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições isso colaborou pra sua ida a Brasília e a marcha até a praça dos três poderes o senhor que é advogado sabe do que eu tô falando você a legislação brasileira não permite que você escolha um alvo e depois comece a produzir provas de forma artificial ardilosa pra incriminar essas pessoas mas é aquela tese do omirifinal de fato vamos incriminar Bolsonaro como se ele tivesse algum comando sobre as manifestações e se a pergunta senador Magno Malta fosse essa para essas pessoas que foram presas se houvesse um comprovante impresso ao lado da ONU Eletrônica para dar mais transparência e segurança ao sistema eleitoral você teria ido à praça dos três poderes porque nessa lógica a gente podia agora estar acusando o presidente do TSE como responsável pelo Ode Janeiro pelo Ode Janeiro porque foi tudo que nós sempre defendemos mais transparência e mais segurança pra que não houvesse dúvida nenhuma sobre o processo eleitoral e sobre essa teoria de domínio final de fato eu queria pedir que a assessoria colocasse o vídeo por favor muito rapidinho 50 segundos só eu não posso ver mais jovem de 14 15 anos afaltando e sendo violentado afafinado pela polícia às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular é um compromisso meu e eu quero que vocês saibam companheiros do MTST que vocês fazem parte dessa luta futura que nós precisamos construir nós vamos votar e vamos mudar esse país e vocês não serão apenas coadjuvantes vocês serão sujeitos da história nessa lógica aqui a gente pode imputar o Lula a responsabilidade por todos os roubos de celular no Brasil não estou vendo nenhum magistrado ninguém da alta culpa do judiciário fala assim a gente pode imputar o Lula a responsabilidade pelas invasões de terras pelas invasões de propriedades privadas de forma criminosa não estou vendo ninguém defender senador Magno Malta que o Lula tem alguma responsabilidade sobre isso mas olha como é que é o duplo grau de padrão aqui ó matéria da não essa aqui é matéria da revista Veja todos vão se lembrar de abril de 17 um pouquinho antes do impeachment da Dilma exército foi sondado para decretar estado de defesa de general segundo general Eduardo Vilas Boas políticos de esquerda fizeram a consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff alguém tem conhecimento de que algum deputado de esquerda está sendo investigado por tentativa de golpe ameaça à democracia ruptura do estado democrático de direito não né é eu achava que a gente estava na democracia e que ninguém olhava a capa de processo então não vi nenhum político de esquerda sendo investigado por isso mas olha que interessante senador Magno Malta matéria aqui dessa semana também STF forma a maioria para não suspender direitos políticos de Dilma Rousseff pelo que eu me lembro na constituição federal e ela foi torturada para que se chegasse até essa conclusão o artigo 52 diz que em processo de impeachment o presidente da república quando condenado por dois terços do senado sofre como punição abre aspas artigo 52 da constituição federal a punição é perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis está escrito na constituição senador Magno Malta que a punição para quem sofre impeachment é ficar ineligível por oito anos e Dilma está aqui elegível só que a melhor resposta que a sociedade dá qual é nas urnas tomou um sacode não se elegeu senadora por Minas Gerais não adiantou nada que a população tenha a palavra final então presidente eu também não tenho perguntas a fazer a honrado general Heleno toda a sua trajetória fala por si de respeito de conhecimento de campo de pessoa que é respeitada e querida em toda a tropa da qual foi comandante e concluo senhor presidente dizendo o seguinte enquanto o judiciário usar dois pesos e duas medidas julgando conforme capa de processo ou por vingança pessoal como se tivesse o poder de decidir em nome do povo a democracia que nunca foi atacada por Bolsonaro não voltará a sua normalidade obrigado presidente obrigado senador Flávio Bolsonaro só para fazer uma lembrança que a questão de ordem feita no plenário do senado para manter os direitos políticos de Dilma foi feita pelo senador Randolph tinha mais de cinco páginas não sei se de cinco seis passou a sete mas foi uma questão de ordem senador Medeiros na época que foi respondida por Lewandowski mais rápido que imediatamente mantendo os direitos políticos de Dilma Rousseff rasgando em pleno plenário do senado da república afinada e que eu tenho tanta saudade constituição da república é concedo a palavra eu presidente Maurício Marcon a nosso jovem obrigado deputado Maurício Marcon Marcon Obrigado presidente primeiro gostaria de lamentar a ausência sempre que eu falo a relatora não se encontra hoje eu até queria questionar ela queria questionar ela sobre a questão de comprar apoio lá dos blogueiros no Maranhão como é que é com o dinheiro público se ela acha isso correto ou não já que ela acha correto combinar perguntas com GD enfim então ficou vou ficar mais uma vez sem resposta bom dito isso general Heleno quero dizer pro senhor que pra mim é uma quando eu tiver lá 70, 80 anos esse dia eu vou contar pros meus netos é uma honra inominável eu poder estar falando essas palavras pro senhor mesmo que seja numa CPI porque o senhor é um herói brasileiro o que o senhor fez no Haiti o senhor mostrou seu currículo quando o senhor chegou aqui e é um currículo digno de herói se o senhor a única pessoa que veio a essa CPI foi aplaudida de pé até agora foi o senhor então o senhor pode levar pra sua casa o carinho e o conforto de milhões de brasileiros que quando eu postei que o senhor estaria aqui hoje me mandaram mensagens apoiando o senhor mandando um abraço dizendo que tem orgulho de ter um general com a sua dignidade eu vim de uma comissão agora onde eu vi um parlamentar do PT general dizendo que ele admira Che Guevara que Che Guevara é o espelho dele é como ele gostaria que fosse referência obrigado André o André estava lá também então a gente vê como esse nosso Brasil general vem perdendo muitas vezes até a dignidade porque fazer menção alguém que fuzilava pessoas no paredão gays negros e o cara dizer que tem orgulho de defender isso a gente vê como a questão vem se a nossa democracia vem tendo uma erosão muito rapidamente bom o Brasil tem saudades de homens como o senhor hoje não me resta a menor dúvida general que se houvesse uma eleição nós sairíamos vencedores porque as pessoas viram que o mentiroso que aí está de nada cumpre com o que prometeu o senhor foi acusado aqui por colegas meus de ter participado do golpe de 64 o senhor pode me responder quantos anos o senhor tinha em 1964 17 17 anos o senhor foi participou de algum movimento o senhor já estava no exército serviu foi mentor algo do gênero quando o senhor tinha 17 anos lá não eu nessa época eu vendia vassourinha do Jânio Quadros num comitê que tinha na esquina da minha rua chegava do colher militar ia lá e vendia bandeirinha vassourinha do Jânio Quadros então foi uma fake news propagada por aqueles que defendem tanto a verdade aqui nessa CPMI hoje eu tenho que fazer menção ao nosso colega Abílio general Heleno e eu só não fiz igual a ele fez porque eu não estava nessa comissão que o senhor foi acusado caluniosamente de ter participado do assassinato de crianças no Haiti caluniosamente e o senhor como homem honrado se manteve calmo tranquilo mas o colega Abílio não conseguiu e eu lhe confesso que eu não conseguiria na última sessão quando o pastor da Chopin defendia o assassinato de bebês eu tive que me retirar general porque existem coisas que ultrapassam o que a gente consegue controlar quando a gente vê um parlamentar que se diz pastor defender que bebês sejam mortos no ventre de suas mães eu já tenho dificuldade de permanecer no mesmo ambiente eu queria saber do senhor a deputada que lhe acusou hoje ela faz parte dos partidos de esquerda e ela é favorável ao assassinato de bebês no útero de suas mães eu queria saber do senhor o senhor é a favor ao aborto ou general se o senhor puder responder no microfone é eu realmente eu tenho aqui pelo pela a minha convocação não permite que eu dê opinião eu sou testemunho mas no caso aí não sou é sua convicção sua convocação não me permite dizer que não tudo bem meu general a gente sabe que homens honrados decentes jamais serão favoráveis ao assassinato de crianças ao assassinato de bebês mas hoje o senhor com toda a sua história teve que ouvir de um parlamentar que defende esse assassinato que o senhor participou de um assassinato eu fico imaginando ao longo da sua história se o senhor já passou por uma situação tão constrangedora como o que aconteceu hoje aqui então eu me solidarezo ao colega Abílio eu acho que nós precisamos de homens de fibra como o senhor foi como Abílio é para que a gente não aceite esse tipo de colo porque uma mentira contada 100 vezes vira verdade e a gente sabe disso mas pelo que o senhor foi trazido essa CPMI onde é que o senhor estava no dia 8 de janeiro porque a gente sabe que Dino estava no Ministério da Justiça Gonçalves Dias chegou também ao seu Ministério do GSE e não fez nada eu queria saber onde é que o senhor estava no dia 8 de janeiro quando os atos aconteceram e se o senhor entende minimamente porque o senhor foi convocado a essa CPMI eu estava em casa porque já tinha entregue o Ministério ao meu meu sucessor e fiquei em casa assistindo e lamentando o que estava acontecendo porque realmente o espetáculo foi deprimente para todos nós brasileiros e infelizmente estava em casa vendo TV estava em casa beleza o senhor recebeu 33 avisos da BIM que aquilo ali poderia acontecer não não recebeu né ao longo dos 4 anos que o senhor ficou à frente do GSE em algum momento certamente o senhor recebeu avisos da BIM sobre a inteligência enfim o senhor alguma vez colocou debaixo do braço e não fez nada não até porque quando eu recebia algum informe da BIM passava eu recebia normalmente das mãos do deputado Ramagem passava pelo general Brandão que era meu auxiliar direto no gabinete e a gente imediatamente discutia as providências o senhor tocava em frente não precisou receber 33 vezes para não fazer nada né última pergunta o senhor destruiu em algum momento imagens que lhe comprometeriam ao longo dos 4 anos como o ministro Flávio Dino fez ao destruir as imagens do Ministério da Justiça o senhor em algum momento mandou destruir imagens do seu do GSI não não nenhum momento né não tá general eu vou concluir aqui mas como o senhor é um homem honrado e hoje teve os seus ouvidos feitos de pinico por alguns que aqui estão aliás ninguém mais está aqui eles vêm para lhe acusar pois fogem como ratos não conseguem escutar os outros tá então eu quero dizer para o senhor uma frase que eu levo para minha vida porque muitas vezes o bem parece estar sempre perdendo a gente parece que está sempre apanhando parece que o mal está sempre vencendo mas a gente não pode desanimar e o senhor com a biografia que tem que honra qualquer brasileiro de bem eu acho que não merecia ter passado por isso hoje por isso eu quero pelo menos tentar compensar com uma frase que eu levo para a vida para que a gente consiga seguir a serenidade é da Madre Teresa de Calcutá talvez o senhor conheça mas vale a pena dê ao mundo o melhor de você mas isso pode não ser o bastante dê o melhor de você assim mesmo veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus nunca foi entre você e os outros fecha aspas então eu quero dizer para o senhor que a história que o senhor tem o que o senhor fez nesse país ao construir esse Brasil ninguém vai apagar não são deputados eleitos por um mandato que vão apagar a sua história e eu quero dizer mais uma vez nós estamos de passagem aqui mas a história será verdadeira com o que nós fizemos e Deus principalmente vai nos julgar quando nós chegarmos lá obrigado general por ter me dado a honra de ter feito essas colocações a sua pessoa eu que agradeço muito obrigado obrigado macon concedo a palavra agora deputado Rodrigo Paladares obrigado querido presidente em exercício brilhante senador Magno Malta toda honra e toda glória senador senhor dos exércitos que é digno de honra e louvor senhor general Heleno cumprimentar levou a excelência a equipe jurídica todos que estão aqui general lá no meu nordeste tem uma piada da dinâmica entre um casal homem e mulher que muitas vezes a mulher pergunta ela mesmo responde e ainda fica com raiva veja bem essa situação o marido chega tarde em casa e a mulher chega tava onde já seca a zaparega e sai foi o que a gente viu aqui perguntaram a vossa excelência eles mesmos responderam e ainda ficaram com raiva e saíram cadê a relatora com todo respeito ao nosso relator da chopi mas cadê a relatora com todo respeito não eu convidei para que ele se assentasse aqui com todo respeito por termos a vacância e o regimento permite e gostaria que vossa excelência retirasse a chopi não, claro mas eu quero que vocês entendam com todo respeito ao deputado Rubens que é um deputado que faz o seu trabalho mas não é um relator por isso que eu disse que é um relator é emprestado imitado eu vou colocar mais um minuto no seu tempo porque é só para eu que eu parei vossa excelência porque no general G Dias todo mundo foi embora largou ele sozinho e no general Heleno ele não está sozinho todos nós estamos aqui só que o Rubens Júnior permaneceu aqui quer dizer é um comportamento mais digno do que no dia em que G Dias esteve aqui e realmente literalmente ficou só é verdade senador eu quero parabenizar inclusive o nosso relator ad hoc então por por estar aqui mas foi isso que aconteceu um relatório que muito provavelmente já está pronto perguntas que queriam determinada resposta não obtiveram e aí saíram e deixaram isso aqui completamente vazio apenas tendo os membros conservadores aqui e eu fico muito preocupado como é que nós vamos mostrar à sociedade que isso aqui é sério que esta CPMI é séria uma relatora que não foi uma nem duas nem três nem dez vezes que foi chamada atenção de não estar presente em momento algum quando era a direita que fazia as perguntas e é isso que está acontecendo mais uma vez aqui essa CPMI está sendo desmoralizada desde o dia da sua instalação como é que existe aqui um requerimento para que as câmeras sejam enviadas e as câmeras não são enviadas e fica por isso mesmo como é que a Força Nacional os dirigentes da Força Nacional que tem responsabilidade imediata sobre essa investigação também não estão aqui como é que Flávio Dino eu faço a pergunta ao nosso relator de Roque não veio depor uma figura central uma peça central nessa investigação e eu quero saber olhando no olho do cidadão brasileiro que está vendo como é que nós vamos poder lhe dizer que isso aqui é sério que isso aqui foi uma CPMI séria eu fico preocupado com o meu querido amigo presidente Arthur Maia que é um homem sério fez o melhor aqui nesta CPMI mas tivemos uma CPMI sequestrada pela bancada do Maranhão e pela bancada do governo que desmoralizaram a figura importante do regimento aqui da nossa Constituição que é a Comissão Parlamentar de Inquérito e estamos desmoralizados essa CPMI foi desmoralizada pelo governo e está aqui o resultado ninguém mais está aqui da esquerda porque eles vêm para cá teve até o pastor aqui recitando heresia 666 com absurdos falaram aqui de regime militar que o general foi um arquiteto do golpe de 64 ele tinha 16 anos gente com 16 anos o senhor tem a competência de arquitetar uma revolução aqui no país é um homem brilhante então falaram de 1500 a índia a dos povos indígenas sentou aqui falou de 1500 falou que tinha que ter uma CPMI do golpe de 1500 mas que loucura é essa gente onde é que a gente vai parar com isso a gente fica preocupado a gente está aqui todas as terças todas as quintas a grande mídia todos estão de olho dessa CPMI e a gente está sendo desmoralizado senhor general eu não tenho perguntas a vossa excelência eu quero aqui dizer pedir desculpas a vossa excelência eu me sinto constrangido enquanto parlamentar desta casa pelo que o senhor teve que passar aqui o senhor um general quatro estrelas com 45 anos de experiência que muito serviu ao nosso país tem que escutar baboseira de comunista baboseira de gente que não tem capacidade de articular um pensamento falaram de golpe militar falaram de 1500 falaram de tudo mas não chegaram ao saio da questão senhor general o senhor só está aqui por um motivo porque o senhor foi ministro do melhor presidente desse país Jair Messias Bolsonaro e eu quero saber senhor presidente onde a gente vai parar porque a intenção dessa turma é convocar aqui Teresa Cristina Jajaciro Nogueira Jorge Seife porque qual o grande crime aqui é ser próximo a Jair Bolsonaro vimos aqui de tudo um verdadeiro show de horrores mas eu quero dizer a vossa excelência general Augusto Heleno o senhor está bombando nas redes sociais foi uma das melhores participações aqui na CPMI parabéns o Brasil está com o senhor o único depoente aqui aplaudido de pé e olha estamos junto com o senhor essa aqui é a verdadeira aliança é a verdadeira direita é a verdadeira é é é em busca da verdade porque todos todos estão aqui não fazem que nem a esquerda que botaram um general melancia aí pra ser alvo e abandonaram ele estamos aqui com o senhor boi de piranha exatamente muito bem deputado Rodolfo senhor general parabéns né eu quero que deixe essa reflexão aqui se o senhor quiser falar alguma coisa por favor mas eu quero saber como é que nós vamos poder mostrar ao povo brasileiro que isso aqui é sério isso aqui é está sendo um verdadeiro circo um relatório que já está pronto e quando as perguntas não encaixam com aquilo que eles querem escrever eles ficam com raivinha e saem parabéns general conte conosco o senhor é uma honra e um orgulho ao país ao nosso país Brasil muito obrigado antes de passar a palavra ao próximo orador gostaria de registrar que estando na presidência não aceitarei qualquer requerimento de convocação de Pedro Alves Cabral e gostaria de registrar também que em tomando o estatuto da criança e do adolescente não há crime para um jovem de 17 anos com base na lei vigente de hoje para poder incriminar o general Heleno passo a palavra ao próximo orador Felipe Barros vossa excelência a antiguidade é posto Felipe Barros depois vossa excelência obrigado senhor presidente nosso querido general Heleno cumprimento o senhor o senhor por em primeiro lugar estar presente aqui em segundo lugar por ter aguentado tantas acusações infundadas no período da manhã quero cumprimentá-lo também pelo trabalho que o senhor já prestou pelo nosso país o senhor é um exemplo para todos nós o senhor nos orgulha e o senhor orgulhou a todos os brasileiros de bem em cada uma das missões que o senhor já fez parte infelizmente a relatora não se faz presente mais uma vez a relatora faz as suas perguntas ato contínuo sai dessa CPMI dá a sua entrevista para a Globo dá a sua entrevista para a CNN e depois fica pouquíssimo tempo nesse plenário creio eu que ela não deve estar combinando perguntas e respostas com os próximos depoentes dessa CPMI até porque ela fez isso com a princípio apenas com o GDias não sei nos outros agora com o GDias ela fez com o GDias ela combinou perguntas e respostas com o GDias ela mandou o seu chefe de gabinete encontrar pessoalmente com o GDias para combinar como que seriam as perguntas e como que seriam as respostas portanto o relatório não é o presidente Artur Maia o relatório que virá da senadora Elisiane Gama nós já sabemos a resposta nós já sabemos como virá ela não está aqui interessada em investigar até porque general Heleno o governo nunca esteve interessado nessa CPMI o governo distribuiu milhões de reais de orçamento secreto para que essa CPMI não acontecesse para que os deputados e senadores retirassem as suas assinaturas depois que vazou as imagens do GDias no Palácio do Planalto no dia 8 aí a CPMI virou inevitável e o governo passou a adotar uma outra estratégia que é ocupar a CPMI então hoje aqui nós temos a bancada do Maranhão quase os deputados federais inteiros do Maranhão estão aqui presentes a relatora que é amiga pessoal do Flávio Dino que é do Maranhão também foi escolhida a dedo para ser relatora por que tamanha a preocupação de Flávio Dino o que Flávio Dino tanto teme hoje nós votaríamos aqui com acordo em inúmeros requerimentos dentre eles o da Força Nacional agora toda vez que se fala da Força Nacional a relatora pula dessa altura para não querer ouvir a liderança do governo vem correndo tentando impedir a oitiva da Força Nacional as câmeras simplesmente sumiram ninguém sabe onde estão as câmeras do Ministério da Justiça então o que o Flávio Dino tem a esconder o que o Flávio Dino está querendo esconder dessa CPMI agora senhor presidente é importante que a gente desminta algumas mentiras ditas aqui principalmente no período da manhã o deputado Rogério Correia mostrou aqui uma foto dando a entender que o general Heleno havia mentido mas a foto é de 2019 meu Deus do céu fevereiro de 2019 segundo mês do governo Bolsonaro o que os deputados do governo deram a entender que desde fevereiro se planejava um golpe contra o próprio Bolsonaro a foto era de fevereiro de 2019 outra mentira dito aqui sobre os relatórios da BIM a senadora Elisiane Gama reiterou várias vezes a questão dos relatórios da BIM eu quero lembrar a todos os senhores e senhoras que a BIM antes do dia 8 de janeiro produziu um único relatório de inteligência e esse relatório de inteligência produzido pela BIM foi sob a gestão do general Heleno protocolado no dia salvo engano 26 ou 27 de dezembro protocolado na transição do governo depois da posse do descondenado a partir do dia 1º de janeiro a BIM não produziu relatórios de inteligência a BIM produziu informes de inteligência e quem tinha esses informes de inteligência o general Gê Dias o general do Lula que detinha todas as informações para agir e não agiu se limitou a mandar uma mensagem no dia 8 vamos ter problemas e depois sumiu sumiu igual o celular dele general Heleno porque nós quebramos o sigilo aqui do Gê Dias e aí as operadoras de telefone responderam a essa CPMI que não encontraram nenhum telefone registrado no CPF do general Gê Dias ele usa laranja para registrar telefone ele não tem telefone algum no nome dele e aí quando ele esteve presente aqui a senadora Lisiane Gama pediu se ele disponibilizasse o celular ele disponibilizou e as mensagens só a partir de abril ou de maio ele jogou fora o celular dele o celular do Gê Dias deve estar no meio do Lago Paranoá uma hora dessa ou no sítio de Atibaia ou no Triplex vai saber eu quero lembrar os senhores e as senhoras que o general Penteado esteve na CPI do Distrito Federal e foi categórico ao afirmar que ele não recebeu nenhum informe de inteligência o general Gê Dias não encaminhou ao general Penteado nenhum informe de inteligência o general Gê Dias inclusive se recusou a responder esse questionamento se ele havia encaminhado as mensagens ao general Penteado essa pergunta foi feita pelo deputado André Fernandes e o general Gê Dias se recusou a responder portanto senhor presidente fica cada vez mais claro que é necessário o indiciamento do Gê Dias o general Heleno disse aqui que teve três reuniões na transição três reuniões da transição do GSI o general do Lula o Gonçalves Dias veio aqui e disse que não havia tido transição mentiu precisa ser indiciado por isso eu quero lembrar também que o general Dutra esteve aqui presente porque muito se falou o general Heleno criticaram o senhor sobre os acampamentos porque o senhor disse que os acampamentos eram pacíficos e eram pacíficos o general Dutra esteve aqui sentado no lugar onde o senhor está o general Dutra nos afirmou com todas as letras mostrando fotos mostrando provas que o acampamento sempre foi pacífico e que depois da posse do descondenado a partir do dia primeiro de janeiro o acampamento estava se esvaziando e o general Dutra disse aqui que a partir do dia 7 8 inúmeras pessoas que nunca fizeram parte dos acampamentos vieram para cá para se manifestar tudo comprovado mas a senadora Elisiane Gama parece que não se lembra os deputados da base do governo parece que ignoram os depoimentos anteriores ao do senhor e tentam construir a narrativa deles aliás a narrativa é algo que desde o ocorrido com o 8 de janeiro vem ser tentado construir porque na sessão passada eu mostrei que o senador Randolfo Rodrigues líder do governo peticionou ao ministro Alexandre Moraes às 6 horas e 36 minutos da tarde a esplanada estava invadida mas às 6 horas e 36 minutos no dia 8 de janeiro o senador Randolfo Rodrigues já tinha a conclusão de tudo o ministro Alexandre Moraes não precisa nem fazer inquérito mais porque o senador Randolfo Rodrigues já tinha a conclusão ele peticionou o Alexandre Moraes colocando toda a culpa da polícia militar e pedindo o afastamento e a prisão do Anderson Torres e eu quero lembrar também que se teve um erro da polícia militar e eu pelo andar dessas investigações tenho visto que teve um erro da polícia militar e qual foi esse erro general Heleno? foi os comandantes da polícia militar colocarem a tropa de sobreaviso deixarem a tropa dentro de suas casas mas os responsáveis por deixarem os policiais dentro de suas casas foram premiados pelo Capelli o interventor e braço direito do Dino então veja o GSI G Dias que deveria ter acionado o plano escudo não acionou o plano escudo o ofício do comandante do exército nos afirmou que o G Dias não acionou o plano escudo a polícia militar que cometeu uma falha quem cometeu a falha foi premiado pelo Capelli braço direito do Dino virou secretário de segurança foi promovido foi promovido e a força nacional não querem deixar a gente ouvir a força nacional toda vez que a gente fala de ouvir a força nacional eles querem trazer até o Papa mas não querem ouvir o comandante da força nacional então senhor presidente novos colegas deputados e deputadas peço que a assessoria da senadora Elisiane Gama depois repasse ela tudo que eu tenho falado já que ela não se faz presente mais uma vez mas está ficando muito claro que existe uma obstrução do governo senhor presidente que querem continuar construindo uma narrativa falaciosa uma narrativa mentirosa de que houve golpe de que houve uma tentativa de golpe que golpe é esse que não prenderam ninguém com arma no dia 8 está no relatório da polícia civil que nós recebemos não prenderam absolutamente ninguém com arma no dia 8 obrigado senhor presidente é belo gostaria de fazer um registro da palavra do presidente Arthur Maia que está sentado ali que ninguém entende porque ele não se retirou da sala e me mantém aqui porque eu pedi a ele que me desse a oportunidade o privilégio de comandar metade da sessão sentado ao lado do general Heleno obrigado está muito bem comandada a CPI na presença na pessoa de vossa excelência senador com certeza vossa excelência não tenho dúvida nenhuma é o parlamentar brasileiro que mais entende de CPMI não tenho dúvida nenhuma obrigado obrigado senhor presidente e ele fez uma fala contundente é um competente advogado jurista conhece a constituição e fez uma fala embasada significativa na manhã na manhã desse dia quando ele fala sobre pesos e contrapesos maioria e minoria o que é uma CPI isso é um instituto e que não pode se perder quando você perde o instituto e ela perde o valor tipo o Supremo está dando HC para o cara não vir aqui quando o cara recebe um HC convocado por uma CPI que tem a estatura de um tribunal superior e ele diz que não vem o instituto foi por buraco com a estatura da CPI e a fala do presidente e quando ele diz eu vou colocar tudo para votar mas não tem o menor sentido que vem gente do exército aqui que vem gente da polícia militar aqui e não se traz o comandante da Força Nacional é o que vossa excelência acabou de falar então fica registrado a minha fala corroborando com a significativa fala do presidente dessa CPMI senador Arthur Maia senadores que aprovam permaneçam como estão aprovado a minha moção a vossa excelência aprovado e bloco eu passo a palavra ao deputado Nicolas Ferreira sendo solidário a vossa excelência porque o advogado da AGU é o senhor Bessias vossa excelência criticou a resolução em que de direitos humanos em que aprova banheiro unissex vossa excelência Felipe Barros e ele move uma ação contra os senhores é interessante que ao mesmo tempo que os senhores falaram eu também falei e gravei eu acho que ele não moveu contra mim porque ele é candidato ao Supremo então eu quero que ele venha ao meu gabinete me pedir ajuda eu estou esperando Bessias o vossa excelência está com a palavra muito obrigado senhor presidente quero cumprimentar aqui meus colegas cumprimentar a general Helena eu gostaria de rapidamente ler aqui com quem nós estamos conversando afinal de contas assim como Russell Kirk diz nós somos anões em cima de ombros de gigantes a gente só consegue enxergar lá na frente porque teve um gigante que a gente se escorou nele e o senhor é esse gigante o senhor foi declarado aspirante oficial da arma de cavalaria em 69 na academia militar de agulhas negras como oficial superior comandou a escola preparatória de cadetes do exército e foi adido militar na França e Bélgica como oficial general comandou a 5ª brigada de cavalaria blindada o centro de capacitação física do exército e foi o primeiro comandante da força de paz da ONU no Haiti como integrante do alto comando do exército foi comandante militar da Amazônia e chefiou o departamento de ciência e tecnologia e de 2019 a 2022 foi o melhor ministro-chefe do GSI da presidência da república do melhor presidente que esse país já teve e fico admirado com a tua paciência em ouvir aqui pessoas com ilações com acusações de uma pessoa que tem esse currículo né porque se puxar a capivara de vários que estão aqui porque é capivara não é currículo não se puxar a capivara aqui é extensa mas com certeza não vai ser meritosa eu separei aqui general algumas perguntas só pra gente esclarecer alguns fatos se o senhor puder nos responder rapidamente houve a transição general do governo de assim entre o senhor e o GDias se o senhor puder explicar rapidamente como foi esse processo é houve uma transição que foi um pouco prejudicada porque o GDias foi um dos últimos a ser indicado para a chefia do GSI mas eu franqueei todo o GSI pra ele andasse onde ele quisesse perguntasse a quem ele quisesse o que ele queria e ele tinha liberdade de andar pelo GSI recebeu três palestras de orientação do general penteado pra ele uma delas com a presença do Aloysio Mercadante então eu acho que a transição foi muito bem feita porque ele inclusive foi alertado a ele que ele tinha liberdade de trocar quem ele quisesse essa troca no GSI ela não é assim uma coisa muito fácil porque os que mais fáceis de serem trocados são os DAS mais alto então eu falei escraecido a ele olha pessoal que tem DAS 4 e 5 pode ser trocado com facilidade basta você solicitar os outros são servidores indicados pela competência pelo profissionalismo então como não havia nada de político no GSI eu nunca tratei de assuntos políticos no GSI com os meus servidores e sempre procurei ser absolutamente apolítico em tudo que tratava com eles fazia muitas orientações tratava das viagens do presidente às vezes corrigia algumas coisas mas nada político perfeito e todos sabem que o presidente Jair Bolsonaro deu trabalho para o GSI só de motossiata foi um monte resumindo o senhor entregou em condições de trabalho correto com o GSI o senhor tem conhecimento se o G Dias já tinha exercido alguma função no GSI em outros governos sim ele foi do GSI acho que durante quatro anos talvez até mais de quatro anos não ele não dobrou mais quatro mas ele foi quatro anos aí ele foi promovido e depois foi para região militar de Salvador enfim assim não precisa detalhar só realmente para poder esclarecer ele conhecia bem o GSI ou seja a falácia de a tese de que ele tinha assumido a pasta recentemente e não tinha conhecimento a respeito total conhecimento sobre a pasta cai por terra ele alegou isso aqui diversas vezes a respeito disso mas enfim durante a sua gestão no GSI o senhor recebeu informes e alertas da segurança da BIM general sim o G Dias recebeu 33 informes de segurança inclusive no próprio dia ele recebeu do Saulo e ele responde o Saulo dizendo que vamos ter problemas às 8 horas da manhã isso no próprio dia 8 eu sei que o senhor não está aqui para fazer um juiz de valor mas como o senhor já esteve na gestão do GSI gostaria de te perguntar caso o senhor tivesse recebido 33 informes de segurança dizendo que ônibus estavam chegando aqui com invasões à praça dos três poderes o senhor deixaria de tomar nenhuma atitude ou o senhor tomaria alguma atitude para poder preservar o patrimônio público e consequentemente realizar o seu trabalho deputado eu não posso emitir opinião mas essa descrição que o senhor fez aí é claro que exige que providências sejam tomadas perfeito o senhor sabe me informar a quantidade da tropa que ficava à disposição para caso houvesse uma invasão do palácio do planalto o senhor recorda qual o tamanho da tropa que estava disponibilizada para o senhor esse planejamento existia e era acionado de acordo com a necessidade às vezes nós tínhamos um informe de manhã por exemplo que ia ver uma passeata dos funcionários da limpeza urbana que queriam reajuste de salário e iam passar na frente do palácio como a nossa nosso foco principal era segurança do palácio do presidente da família do presidente e do vice-presidente imediatamente nós acionávamos o que estava previsto no planejamento para entrar em condição perfeito e os dois as duas unidades militares de Brasília que tinha uma relação direta com a presidência era o batalhão da guarda presidencial e o regimento de cavalaria de guarda isso metade do ano era de um deles a outra metade do outro porque a incorporação é feita em datas diferentes exatamente por causa disso perfeito obrigado pelos agradecimentos foi dito aqui para o senhor que o senhor recebeu pessoas como por exemplo um gay ativista nordestino e é impressionante o duplo padrão de moralidade da esquerda o Lula durante todo esse tempo que ele ficou na presidência ele recebeu o Nicolás Maduro um narcotraficante procurado pelos Estados Unidos Hugo Chaves Fidel Castro Daniel Ortega o próprio Cesare Batiste como condenado por quatro homicídios na Itália inclusive tomou prisão perpétua e o José Eduardo dos Santos que governou Angola por 38 anos é um dos mais corruptos da África e no fim das contas recebeu um financiamento do BNDES então realmente é impressionante o duplo padrão moral da esquerda e no fim aqui do tempo que eu tenho eu gostaria de agradecer primeiro ao senhor por esses esclarecimentos e abrir aqui uma brecha para poder falar de algo que aconteceu nessa semana passada e de que uma deputada que abriu dizendo eu gostaria só de passar um vídeo por gentileza se já estiver aí disponível e aumenta o som por gentileza volta por favor e se puder aumentar o som por gentileza aí agora só o som por gentileza se puder voltar por gentileza mas a gente não pode os embates políticos eles devem existir mas a gente não pode deixar sem resposta muitas vezes agressões e mentiras que ocorrem dentro da política eu quero apenas registrar presidente que eu entrei com denúncia crime na polícia federal porque de quinta feira pra cá em função de divulgações distorcidas editadas e parciais senhor presidente fala o que você quer falar que você vai ver o que você vai tomar pela cara eu nasci na cabana do pai Tomás uma favela lá em Belo Horizonte isso onde eu nasci tem uma conotação bem diferente de que você vai tomar pela cara tomar o que? tomar um tapa? tomar um tiro? tomar o que? e caso eu dissesse isso senhores a minha vida estaria um inferno e com razão e com razão só que olha só por que eu me indigno com isso? porque eles tem o aval de falar isso ainda recebem solidariedade a mídia defende e aí coloca somente o trecho dela me chamando de moleque e pergunto pra vocês isso porque alguém filmou e mostrou que o que ela disse realmente foi o que ela disse agora senhores imagina se isso não tivesse sido gravado seria a minha palavra contra a dela uma pessoa dizendo que fala o que você quer falar que você vai ver o que você vai tomar pela cara ou seja nós aqui num ambiente de embate político muitas vezes a gente excede a gente precisa manter a calma precisa ser equilibrado aqui tem pessoas de diversos contextos históricos diferentes de vida diferente e você tem que manter o equilíbrio aqui e a gente se indigna porque primeiro se eu cometo um erro mesmo que eu me desculpe eu sou condenado se eles erram eles simplesmente botam uma nota e passou o errar é humano se eles cometem algo propositalmente errado além deles mentirem além de discutirem com as imagens porque a imagem é muito clara eles ainda não te chamam de mentiroso então isso aqui é só pra poder mostrar de que a gente acaba colecionando injustiças mas eu também sei da minha missão aqui nesse lugar e sei que não é novidade alguma a gente colecionar injustiças até mesmo porque a maioria das pessoas que a gente enfrenta são injustos são pessoas que não tem nenhum escrúpulo e a mídia ainda reforça posta e não deram um pio sobre isso na mídia nacional se sou eu falando pra qualquer pessoa qualquer pessoa principalmente uma mulher aqui estaria no jornal nacional deputado bolsonarista diz e ameaça deputada e impressionante pra finalizar seu presidente como eles são hipócritas mau caráter mentirosos e por isso que eu não tenho um pingo de respeito por quem levanta foi-se-martelo aqui nessa comissão obrigado presidente padre Nicolas a verdade sempre prevalece minha mãe dona dadá lá de Macarani analfabeta profissional mãe dizia meu filho o homem do bem tem sempre um segundo momento eu respondo uma queixa crime também Nicolas braba mas eu não tiro uma palavra do que eu falei se inventar forca vai me botar porque eu não retiro uma palavra do que eu falei se inventar prisão perpétua vai ter que me botar lá porque eu não tiro uma palavra do que eu falei a verdade é a verdade o período entre o segundo momento é doloroso mas a polícia federal certamente recebendo a queixa crime vai investigar e certamente é muito lúcido é tão claro como G. Dias andando pacificamente esse vídeo no meio dos chamados golpistas por ele todos limpos eu que cumpro prisão na Papuda e na Colmeia eu tenho eu estou de como é que fala de liberdade provisória porque eu graças a Deus tenho podido ir lá para poder visitar né eu não encontrei ninguém daqueles limpinhos que estavam lá pacificamente andando com G. Dias concedo a palavra não está o deputado Avaí de Mello o senador Cleitinho também não está deputado José Medeiros não membro são três minutos muito obrigado então deixa eu correr não no final você fala assim para encerrar seu presidente aprendi muito obrigado seu presidente quero cumprimentar aqui toda a mesa em nome do presidente e cumprimentar cariosamente o ministro o ex-ministro Augusto Heleno como meu tempo é curto eu vou pedir para colocar um vídeo ali para manifestantes invadiram os ministérios quebraram muita coisa levaram pânico para quem estava ali trabalhando na esplanada dos ministérios fogo na esplanada dos ministérios cenário de guerra paus pedras barricadas bombas de efeito moral gás de pimenta pichação depredação de prédios públicos e de paradas de ônibus 49 feridos entre eles oito policiais e oito pessoas presas foi como terminou a manifestação que começou com uma caminhada mas perdeu o rumo logo depois organizada por centrais sindicais para protestar contra as reformas propostas pelo governo e pedir a saída do presidente Temer a manifestação reuniu muita gente a maioria chegou a Brasília nesses ônibus quase todos patrocinados pelos sindicatos e aí começaram os confrontos que terminaram com quebradeira quando o governo percebeu que a ação dos baderneiros estava sem controle mandou liberar os servidores que trabalhavam nos ministérios que a essa altura eram atacados com pedras e outros objetos no meio da tarde o governo decidiu colocar as forças armadas nas ruas da capital o ministro da defesa diz que o presidente editou um decreto que está previsto na constituição para garantir a lei e a ordem no começo da noite homens da força nacional e do exército estavam em frente aos principais prédios públicos de Brasília segundo o ministério da defesa o decreto de garantia da lei e da ordem é usado em casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança e em graves situações de perturbação da ordem governo existe para governar tensão e absurdo nós teríamos se aqueles manifestantes que quebraram vários ministérios pudessem entrar aqui e quebrar o parlamento é uma situação que efetivamente teria que ser controlada com pulso firme e assim o fez o presidente da república o governo Temer lembrou que forças armadas já foram acionadas várias vezes em outras ocasiões em junho de 2013 a ex-presidente Dilma chamou o reforço dos militares para proteger o palácio do planalto e ministérios quando as manifestações tomaram conta da esplanada eu vou começar por essa portaria foi citado aqui inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro minto pelo senador Moro Sérgio Moro sobre a questão da força nacional o que a gente tem visto aí inclusive gente do tribunal superior dizendo que a força nacional não podia agir mas eu pergunto faço uma pergunta para o senhor essa essa portaria editada no dia 7 se puderem voltar ela ali a portaria foi editada no dia 7 pelo ministro da justiça falando ali prevendo que poderia haver que poderia haver atos de violência e ele autorizou nessa portaria que a força nacional pudesse agir e na portaria diz que de acordo com o plano firmado pela pela presidência pela presidência ou pela pelo ministério da justiça e pela secretaria de segurança pública feito a portaria combinado com o governo o que impediria general a força nacional de agir naquele momento algum impedimento legal teria para a força nacional agir o que seria preciso eu não vejo nenhum impedimento legal eu tenho impedimento legal de dar minha opinião aqui mas a situação é bem clara sim eu queria me ater por exemplo aos atos que teve queria saber qual a diferença entre aqueles atos de 2017 que pede a saída de um presidente pede a derrubada de um presidente tocam fogo o governo age e impede a invasão dos prédios e os atos de 8 de 1 é realmente a situação é semelhante assim em termos de grandiosidade da do fato em si são fatos muito graves que aconteceram de uma forma violenta e que trouxeram prejuízos ao estado brasileiro então os dois fatos são lamentáveis os fatos agora o senhor caracterizaria aquilo lá como um golpe? não lógico que não não é não é foge a minha a minha o conceito que eu tenho de golpe ele não permite que eu caracterize aquilo como um golpe muito obrigado muito obrigado general senhor presidente só para encerrar já lhe dei um minuto e meio já encerro em 30 segundos é só para constar o seguinte é que quando houve houver aquelas manifestações em 2013 o Gilberto Carvalho que conversava muito com os black box justificou que aquilo ali era um enfrentamento com violência da violência que o estado impingia aqueles jovens por falta de serviço público e tudo mais e que ele entendia a violência que eles praticavam então a a pergunta seu presidente que eu deixo aqui é se é justificável que se relativize se relativize a ação de black box o episódio da degola que matou um policial lá em Porto Alegre pelo MST é deputado encerre encerro já lhe dei 15 minutos eu encerro perguntando o seguinte se é normal num estado democrático de direito você relativizar a democracia para um lado e o outro ser condenado a 17 18 anos por um episódio em que nem feridos esteve muito obrigado obrigado deputado José Medeiros vossa excelência foi sucinto bem parecido com suplicia aliás tá dando o direito de resposta do suplicia vai ligar pra cá pra pedir 3 minutos com a palavra o deputado Chirão o general primeiro o cabo vem depois pelo amor de Deus exatamente a atividade é posta senhores senhores e senhoras presentes aí eu gostaria de pedir que todos se sentissem cumprimentados porque a gente vai correr quanto tempo porque assim eu sei que não teria os 15 minutos que ele lhe concedeu general primeira pergunta que eu queria fazer pra vossa excelência o senhor falou acho que não sei se o senhor falou aqui assim o presidente Bolsonaro ele falou pro senhor alguma vez que tinha determinado agir dentro das quatro linhas da constituição falou publicamente várias vezes isso aí foi um postulado que ele seguia tem que parar meu tempo ele está respondendo tem que parar meu tempo por favor muito obrigado essa é uma primeira pergunta que eu quero dizer o seguinte insistir nas quatro linhas aí depois a gente tem que ver aqui o seguinte essa é uma informação que a gente tem o senhor e eu em 88 estávamos aí no serviço ativo eu tenho um número mais ou menos aproximado de que mais de 200 vezes senador Magno Malta mais de 200 vezes o artigo 142 garantia da lei da ordem a missão de garantia foi utilizado não tem um quartel que não tenha planos preparados para a garantia da lei da ordem eu era secretário de segurança em Mossoró em 2017 e de um dia pro outro o exército brasileiro foi empregado eu gostaria que a senadora que a senadora relatora ou o relator ad hoc desculpa não é senadora não é o deputado rumens que está ali eu gostaria que fosse registrado isso aí mais de 200 vezes o exército foi acionado o exército brasileiro foi acionado num dia no dia seguinte de manhã a tropa estava chegando lá e veio a tropa veio de outros estados por quê? porque tinha plano preparado então o artigo 142 garantia da lei da ordem é um instrumento constitucional e as forças armadas estão preparadas para esse exército marinha aeronáutica então quero deixar claro isso daí foram mais de 200 vezes acionado terceiro general nós fomos forjados aí em algumas áreas militar paraquedista guerreiro de selva várias ações operacionais e o senhor como comandante do Haiti o senhor deve com certeza ter enfrentado vários momentos de medo que foram enfrentados com a confiança no treinamento e na confiança nos seus meios que tinha sua disposição e com certeza o senhor tem muito orgulho do tempo que o senhor ficou na ativa e das decisões que o senhor deu não resta dúvida nenhuma de que o senhor hoje no momento de raiva em função de uma provocação feita insistentemente aqui o senhor precisou reagir e reagiu corretamente no meu ponto de vista eu estou dizendo isso aí porque a mídia está crucificando o senhor porque o senhor falou umas palavrinhas aqui muito bem cabidas ali em relação a um problema bem os relatórios de inteligência que estavam disponibilizados para o GSI do momento para a segurança do congresso a segurança do STF esses relatórios de inteligência estavam disponibilizados as pessoas que estavam nas chefias sabiam que teria manifestação aqui desde o dia 6 quando foi acertada a reunião que eles seriam autorizados a deslocar então isso daí não foi desconhecimento para ninguém eu lamento muito terem dado essa desculpa bem é empregar ou não a força nacional pelo amor de Deus já foi falado até pelo ministro pelo ex-ministro Sérgio Moura que tem dúvida nenhuma tinha que empregar todas as forças possíveis para impedir a depredação do que aconteceu a manifestação tinha que ser tinha que continuar sendo pacífica como tinha sido nos mais de quase 90 dias anteriores muito bem é eu quero perguntar uma coisa para o senhor o senhor sabe onde é que estava o ministro da justiça no dia 8 de janeiro não não está certo as imagens mostraram aqui a mídia mostrou para nós que o ministro da justiça no dia 8 de janeiro estava dentro do palácio da justiça estava dentro do ministério da justiça quando foi pedido por essa casa aqui por essa CPI essas imagens ele disse que tinha sido apagadas então o que eu quero dizer para concluir aqui senhor presidente é o seguinte esse governo que a gente está vendo aqui agora que infelizmente parece que não tem defensores aqui os defensores sumiram porque sabiam que a pancada ia chegar não vejam só esse governo esse governo é o governo do apagão concluindo é o é o governo do apagão primeiro porque houve um apagão de autoridade autoridades constituídas há 6, 7, 8 dias não interessa se fosse um dia eu tenho a certeza que o general Heleno eu e os demais militares aqui que cumprimos missão assim não teríamos deixado a coisa acontecer desse jeito então autoridades foram omissas em não agirem preventivamente autoridades foram incompetentes ou coniventes me desculpe incompetentes ou coniventes concordaram de que aquela coisa que aconteceu desgraçadamente pudesse acontecer e por último senhor presidente o que eu quero dizer é o seguinte eu lamento muito que a gente já esteja imaginando que o relatório já está pronto porque não está se ouvindo mais nada aqui agora jogou-se o que se interessava para poder colocar no relatório e foram embora eu fui integrante da CPI do BNDES general Heleno e lá nós tivemos que fazer um relatório paralelo porque o relatório aprovado no final mudado do dia para a noite foi um relatório safado que tirou os principais envolvidos inclusive esse cabra que está sentado na cadeira de presidente é isso senhor presidente muito obrigado quem está na cadeira de presidente é eu não sou o presidente presidente é que está lá no Palácio do Planalto né chegou a vez de cabo agora presidente vou dar a vossa excelência um segundo para dizer que está sentado em outra cadeira sentado na cadeira do 01 lá do Palácio do Planalto tá bom muito obrigado conceda a palavra o tempo está andando né ao professor Paulo Fernando agradeço o tempo que ele lhe deu para o próprio benefício dele senhor presidente caríssimos colegas senhor general colega advogado a lealdade é um dos pilares que sustenta o real valor do homem somos graças ao senhor pela lealdade que o senhor tem ao país só tenho uma única pergunta o senhor é filiado a algum partido político não obrigado é o objeto dessa CPI senhor presidente é apurar os episódios do dia 8 senhor general estava em casa não participou dos atos não financiou não estava no acampamento e está aqui apenas pela retórica da esquerda da inquisição ludovicense ou seja da república do maranhão não há o que perguntar o senhor general e dizer se uma nação não rende homenagens aos seus filhos ilustres patriotas que contribuíram para a grandeza do país nós vamos perdendo pouco a pouco nas gerações desmemoriadas a nossa própria identidade nacional é uma pena que a senhora relatora não quis fazer a cariação entre o general Dutra e o general Gedias imagina se tivesse uma oportunidade de fazer uma cariação entre o general Heleno e o general Gedias para dirimir as nossas dúvidas então gostaria em nome do povo brasileiro senhor general de pedir escusas pelas ignomínias desferidas contra o senhor e que no futuro o senhor será lembrado como um grande patriota um grande brasileiro enquanto que eles serão nomes apenas esquecidos mofados na história e que o senhor representa o verdadeiro exército de Caxias e quem abre quem abre caminhos corre o risco das cobras mas é aos pés os que vão na frente que as borboletas se levantam Obrigado palavra bonita do poeta deputado professor Paulo Fernandes Fernando ou Fernandes o relator aqui me disse Fernandes quando eu anunciei é Fernando ou Fernandes eu sei que é Paulo Fernandes ele foi meu assessor exatamente fui seu assessor seu advogado o senhor sabe Paulo Fernandes eu sei sim é que ele vale por muitos né mas é um só é verdade é um guerreiro nessa casa faz tempo deputado sargento Gonçalves com a palavra não está deputado Marcel Van Raten não está deputada Bia Kis quer falar quero claro está com a palavra obrigada presidente eu quero primeiramente cumprimentar o general Heleno esse homem que eu digo sempre que é um herói nacional que merece todas as nossas homenagens de reconhecimento quando ele começou hoje cedo e falando um pouco do seu currículo fica muito claro todo serviço que esse homem prestou a essa nação eu quero lhe render as minhas homenagens general Heleno quero dizer também que a gente tem ouvido né essa narrativa de que o ministro da justiça não poderia acionar a força nacional se não fosse por ordem ou pedido né pedido do governador do distrito federal isso é mentira eu fui procuradora do df durante 24 anos ativista desde a época em que a Dilma concorreu em 2014 acompanhei de perto a política e me lembro perfeitamente quando o ministro da justiça era o Eugênio Aragão e nós estávamos num momento crucial em que de impeachment da Dilma chegando aí aos termos finais e que a nossa esplanada pela primeira vez foi dividida ao meio para que tantas pessoas que fossem pró-impeachment e contra o impeachment pudessem se manifestar e aí sabe o que aconteceu eu estava acampada há mais de um mês já aqui na esplanada e nós fomos retirados da esplanada porque a esplanada era uma é uma uma um local de segurança nacional então nós fomos removidos eu muitos acampados pessoas de fora de Brasília também removidos para o parque da cidade porque naqueles dias que antecederam o o impeachment da Dilma o julgamento a votação não podia ficar ninguém na esplanada por ser uma área de segurança nacional sabe o que aconteceu o pessoal do MST chegou e acampou aqui na esplanada e nós ficamos indignados numa das muitas reuniões que eu fiz como líder é ativista lá na Secretaria de Segurança Pública eu cobrei que eles retirassem o pessoal do MST já que nós havíamos sido retirados sabe o que aconteceu um dos comandantes da Polícia Militar chegou para mim e me confidenciou que eles estavam lá com a retaguarda da Força Nacional a pedido do Ministro da Justiça Eugênio Aragão que estava mantendo aquele pessoal do MST invadindo uma área de segurança nacional então ele colocou a Força Nacional para fazer algo que estava errado e aí a Polícia Militar a quem eu presto também aqui as minhas homenagens e que está sendo tão perseguida agora foi lá o comandante e falou para o comandante da Força Nacional ou você retira essas pessoas ou eu vou te dar voz de prisão e ele retirou então é mentira só para concluir aqui tem mais benevolência um pouco aqui com a deputada como teve com os deputados então só para dizer o seguinte isso é uma narrativa falaciosa mentirosa e houve uma omissão muito grande por parte do Ministro da Justiça e Segurança Pública que não chamou a Força Nacional ou até impediu que ela fizesse o seu papel é isso que eu queria dizer e mais uma vez parabenizar e dizer que é uma honra estar aqui acompanhando do senhor apesar de achar que não é aqui que o senhor deveria estar mas parabéns por todo o seu trabalho de uma vida e também pela sua postura aqui nessa comissão Obrigado Deputada Bia Kis concedo a palavra do lugar da deputada Júlia Zanata o deputado Salles Senhor presidente me dirijo ao depoente general Augusto Heleno para lhe dizer que eu não sou membro dessa CPI dessa CPMI tenho vindo esporadicamente ouvir algumas dos depoimentos das informações mas não obstante meu caro Heleno eu não seja membro da CPMI como eu disse não tenho vindo em geral as audiências no seu caso eu fiz questão de vir e ficar o tempo todo e faço isso com muito orgulho e com um sentimento de profunda amizade pelo fato de nós termos sido ministros do presidente Bolsonaro juntos e sobretudo ministros da primeira leva do presidente Bolsonaro aqueles que ele efetivamente escolheu não aqueles que as circunstâncias lhe fizeram escolher nós tivemos no governo do presidente Bolsonaro certamente um grupo de ministros dedicado com capacidade técnica que enfrentaram dentre outros problemas as agruras da pandemia e também dos efeitos da guerra da Ucrânia não foi um governo fácil meu caro Magno Malta você acompanhou bastante mas foi um governo de gente muito séria e que trabalhou com todas as forças que tinha para defender o país e eu sou testemunha no dia a dia desse governo da figura do ministro chefe do GSI general Augusto Heleno eu sempre tive os meus embates com a política da troca com a política da negociata com a política da malandragem que inclusive o general Heleno eu vejo com orgulho o filme que o general Heleno é citado aqui a época ainda pela convenção do PSL em que fala da corrupção nós somos no Brasil atacados pela corrupção desde desde sempre infelizmente fomos atacados continuamos sendo atacados até hoje nesse governo que representa um grande atraso para o nosso país muitas vezes acho que o Girão saiu daqui o pessoal e aí você saberá de quem eu estou falando um outro general disse uma vez ao presidente Bolsonaro presidente o Salles não gosta de militar ele disse não eu não gosto de militar bunda mole os outros eu gosto e o general Heleno é certamente o número um de todos os outros e por todas as razões tem o nosso apoio tem o nosso grande respeito obrigado general obrigado deputado Salles com a palavra o deputado Zucco bom ainda não é chegaram Marcelo Van Raten depois Zé Trovão e Cabo Gilberto e no final o Zucco presidente eu estava chegando por chamada para mim seu presidente você é machista não pode está chegando a gente mas eu faço tudo combinado com ele seu presidente eu vou foi feito a troca eu vou falar com Marcelo Van Raten isso deputado Zé Trovão seu presidente hoje eu consegui ouvir diversas vezes os parlamentares falar sobre golpe general desrespeitando primeiro os cabelos brancos de vossa senhora senhoria que é um homem de respeito um homem que preserva sempre pela liberdade pela democracia e eu ouvi falar muito de golpe aqui e ouvi o senhor falar uma fala que é muito interessante como que se cria um golpe sem ter armas e estrutura para tal um país com 200 milhões de habitantes se dá o golpe gritando e na verdade tivemos mais arruaceiros do que verdadeira manifestação de direita isso nunca existiu porque a direita nunca quebrou nada ficou provado durante 4 anos isso mas o que me abisma nessa CPMI é a falta de respeito que eles têm para com o senhor a falta de respeito que muitos parlamentares aqui que se julgam defensores da liberdade dos bons costumes mas que defendem a foice e o martelo a todo custo tiveram para com o senhor vão falar em delação premiada trocas de mensagens de whatsapp então vamos lembrar do dinheiro na cueca então vamos lembrar de imóveis vamos lembrar do que realmente a corrupção e atentado contra a democracia atentar contra a democracia é dar um rombo na Petrobras atentar contra a democracia é dar um rombo no BNDES atentar contra a democracia é ter falas criminosas é defender uma ditadura comunista e bater no peito e dizer sou comunista com muito orgulho atentar contra a democracia é simplesmente apagar vídeos e não os entregar essa CPMI isso é atentar contra a democracia o que eu vi aqui hoje foi um show de horrores de homens e mulheres que não respeitam sequer o próximo e querem falar de democracia quando atacaram o senhor covardemente então o que eu tenho para dizer para o senhor é que eu tenho certeza que na sua grandeza general o senhor não se abalou o senhor simplesmente hoje teve a prova viva e clara de que este parlamento está podre morto fedendo a chorume porque deputados e senadores que não respeitam a constituição não fizeram valer de seu papel democrático de direito que é colocar ordens em alguns aqui que passam sobre a lei passar sobre a lei é isso é desrespeitar uma pessoa que a vida inteira nos seus 45 anos de servidão ao juramento da bandeira que fez só prestou um bom serviço então eu sei que o meu tempo acabou mas eu não posso deixar de dizer que esta CPMI ela já está viciada e pronta para um relatório ineficaz e inexistente obrigado deputado provão passo a palavra ao deputado Marcelo Manhattan senhor presidente caros colegas parlamentares senhor general Helena satisfação tê-lo aqui uma pena nessa CPMI que sinceramente desvirtuou-se dos caminhos que originalmente se vislumbravam para uma investigação de verdade e vossa senhoria me permita me chamar de excelência tendo sido ministro de estado disse em uma intervenção da relatora que talvez muitos que estavam sentados no seu lugar gostariam de ter dito tanto é que viralizou nas redes sociais a manifestação de vossa excelência em desagrado ou em desacordo não quero repetir essas palavras até porque eu não faria tão bem em desacordo com a postura da relatora que não é uma postura de investigação então eu perguntaria vossa excelência com a experiência que tem por ter passado todas as horas aqui como o senhor está vendo os trabalhos dessa cpmi de que forma o senhor acha que pode contribuir ao longo desse dia com as investigações que estão colocadas aqui pelo menos aquilo que nós gostaríamos de ver investigado se vossa excelência pudesse dar uma resposta a essa pergunta deputado eu tenho um problema que é eu não posso emitir opinião estou aqui como testemunha de coisas que eu presenciei eu posso emitir uma opinião em outros lugares aqui se eu emitir eu estou cometendo uma infração sobre a minha convocação agora eu tenho certeza que essas cpmi são muito importantes porque elas vão consolidando esse caráter democrático do parlamento então acontecem manifestações dos dois lados e é interessante assistir e presenciar o grau de conhecimento dos deputados senadores e procurar entender o que acontece com as cabeças que funcionam aqui são da melhor qualidade e eu acho que é fundamental que a gente tenha um parlamento capaz de realizar uma cpmi e vamos aguardar as conclusões muito obrigado ministro quero dizer que a sua resposta já demonstra o espírito público de grandeza que vossa excelência possui porque é esse o respeito que a gente espera as manifestações de parlamentares independentemente de que lado estiverem de quem vem aqui e de quem também nos assiste até porque muitas pessoas dizem a cpmi foi feita por um propósito como eu disse aliás no início da minha manifestação está se desvirtuando não serve para nada não serve sim e serve muito senador Magno Malto serve para mostrar a verdade serve para mostrar quem é transparente no que está dizendo e quem até nas perguntas revela uma suposta astúcia que na verdade se traduz numa má intenção para tentar incriminar injustamente quem nada tem a temer eu tenho muita preocupação senhor presidente com os rumos do Brasil nos próximos meses não nos próximos anos porque eu tenho certeza que essa nação vai se endireitar de novo mas o que se está havendo neste momento com julgamentos de um tribunal de exceção como o Supremo Tribunal Federal está se propondo a ser com condenações de 14, 15, 16, 17 anos para pessoas contra as quais provas são frágeis se é que há é algo que vai gerar ainda graves sequelas nas próximas semanas e meses apenas o povo na rua poderá nos ajudar a endireitar o Brasil para que essas pessoas todas que o senhor ex-ministro citou aqui que aqui estão representando o povo mas que talvez nesse momento não estejam agindo conforme o povo esperava para que essas pessoas tomem a ação necessária sobretudo aqui no Senado para que saiamos essa situação calamitosa de injustiça no Brasil e endireitemos de novo o país muito obrigado senhor presidente obrigado senador deputado Marcelo eu vou anunciar os três últimos aqui é o deputado Zucco o cabo Gilberto e Júlia Zanatta eu gostaria de vou formalizar essas imagens que foram mostradas certamente é porque foram mostradas aqui dentro dessa comissão de investigação pelo deputado José Medeiros dessa manifestação conhecida como democrática feita na explanada dos ministérios em 2017 e aí era o governo Temer e o ministro da justiça já era hoje ministro supremo tribunal federal Alexandre Moraes e todos os trâmites foram cumpridos e se assim não tivesse sido feito senador Flávio não ficaria um prédio de um ministério em pé eles foram queimados foram foram vilipendiados e é muito importante até porque não sei como vocês duas estão me atrapalhando olha só é mas é é é ato democrático aquilo lá e eu me lembro que votamos a lei do terrorismo e eu bati muita boca com o senador Lidberg naquela época eu o senador Zé Medeiros porque ele de um incidente brigando para que não criminalizasse para que aquilo não seja chamado ato terrorista que aquilo era apenas manifestação mas hoje é ato terrorista aí quando eu vejo esses senadores aqui não vou dar nome até por questão de respeito sentados no Supremo esperando o julgamento de César e Batiste um terrorista que queimou vivo crianças e assumiu na delação dele lá agora na Itália e que recebeu a graça do Lula e valeu e falar em vilipendio a constituição Bolsonaro falava em quatro linhas da constituição o tempo todo só que Bolsonaro não sacou que o jogo era em campo de várzea campo de várzea não tem linha não tem linha não tem nada o povo faz o cercado assim na roça então esse vilipendio feito em 2017 foi exatamente uma ordem do presidente Temer era reforma trabalhista e a própria imprensa inclusive é a Globo que está dizendo que os ônibus mostrados por cima centenas foram financiadas pela CUT quer dizer esse chamado golpe tem financiador 2017 a baderna comeu solta era democrática e podia financiar-se com o suor do trabalhador ninguém é doido morre aqui para ver se sai leite eu sou menino me engana que eu gosto então eu quero também gostaria de pedir os senadores que estão aqui se puder assinar comigo para que essas imagens sejam colocadas na TV Senado na sua programação porque o que a TV Senado faz é mostrar todo dia as imagens que eles julgam ser democráticas nós vamos mostrar o que é democrático e o que é antidemocrático e aí presidente Pacheco para me dirigir na vossa excelência é preciso que vossa excelência enquanto presidente dessa casa preste atenção na TV Senado que é um puxadinho a TV Senado os meios de comunicação se tornaram a maior divulgadora das pautas de esquerda até mesmo contra a família e dia 8 as imagens são colocadas eu mandei editar uma série de imagens de pessoas não fazendo nada pessoas pacíficas ou gritando não faça não quebra para colocar também na TV Senado presidente Pacheco estou lhe oficiando e sentado nessa presidência que acho que a CPMI CPI esse instituto tem a mesma estatura de um tribunal superior e é preciso que se entenda isso é desse lugar que eu estou fazendo essa reivindicação que vou colocar no papel e vou protocolar se algum senador estiver me ouvindo quiser assinar comigo aqui tem o senador Flávio quiser assinar comigo nós vamos assinar e tenho certeza que vossa excelência vai atender porque mais uma vez parabenizar vossa excelência por ter tomado a decisão de colocar a PEC aqui do enfrentamento ao que fez no ativismo judicial Supremo Tribunal Federal legislando sobre droga que não é da sua competência passa a palavra é bom ser presidente que a gente fala a qualquer hora é é passo a palavra ao cabo Gilberto senhores parlamentares senhor presidente Magno Malta primeiro eu quero eu estou aqui para cumprir vai fala vou falar logo então presidente então você não quer falar com a palavra o cabo Gilberto eu estou no meu tempo aí por favor senhor presidente que por gentileza nos termos que é pouco demais aí a gente eu darei 30 segundos senhores parlamentares senhor presidente primeiro eu quero pedir desculpas ao senhor general Heleno nessa palhaçada que o senhor viu aqui hoje onde alguns parlamentares não respeitaram a sua história gostaria de pedir feliz também não respeitaram a sua história em defesa do nosso país o senhor foi um ministro um dos melhores que o presidente Bolsonaro teve que em todos os quatro anos de governo não respeitou um artigo da constituição sequer diferentemente da suprema corte brasileira que rasga a constituição constantemente e cada ministro tem uma constituição embaixo do braço e mudam de opinião rapidamente em determinado tema de acordo com a conveniência de cada um por isso que eu quero pedir desculpa ao senhor pelo constrangimento que o senhor passou aqui modificaram totalmente o que queríamos descobrir através da CPMI que não teve golpe nenhum como é que vai ter golpe se não tem quem vai assumir o poder não teve participação de armas me provem aí um local do mundo que teve um golpe de estado sem a participação de armas não existe o que existe é a narrativa do desgoverno Lula que preparou todo o terreno para estar aí com a parte não vou dizer a mídia uma parte da imprensa que está sendo muito bem privilegiada pelo desgoverno Lula um descondenado que assumiu a presidência da república rasgando o ordenamento jurídico brasileiro devido ao processo legal a constituição não foi respeitada e isso são fatos não é essa narrativa que criam aqui todos os dias de respeitando o general Heleno que tem o maior respeito inclusive deixar claro aqui que nada pode ser generalizado está aqui um general de quatro estrelas que representa muito bem as forças armadas em todo lugar que trabalhou inclusive com o ministro do GSI diferentemente de outros inclusive que assumiu o lugar do senhor eu faço uma pergunta simples general senhor no dia 8 de janeiro o senhor era ministro do GSI? se ele não era ministro do GSI como é que estão acusando o general Heleno de alguma coisa? porque são canalhas mentirosos eles não respeitam eles não respeitam a democracia golpe deram quando rasgaram a constituição para favorecer o descondenado Lula golpe deram quando rasgaram a constituição para favorecer Dilma porque ela teve o impeachment era para ter passado oito anos inelegível golpe foi aí aí querem acusar o presidente Bolsonaro de golpe coitado trabalhou quatro anos respeitando a constituição foi o único tudo que ele passou esses quatro anos sendo atacado constantemente inclusive está aqui o delegado Amagem que preenchia todos os pré-requisitos para concluir seu presidente e não foi diretor-geral da polícia federal por conta do ativismo judicial e está aí o braço direito de Dino é amigo pessoal dele e é diretor-geral da polícia federal então são dois pesos duas medidas no Brasil existe qualquer coisa menos Estado Democrático direito menos constituição o poder legislativo precisa fazer seu papel em especial os senadores da República para restabelecer o cumprimento integral do artigo 48 49 e artigo 52 da constituição para frear os abusos o 53 pode ser a Câmara dos Deputados também porque somos omissos inclusive quando aprovamos a prisão do Daniel Silveira rasgando o artigo 53 e queimando a noite quando decidiram desta forma então senhor presidente o meu lamento o general Heleno esse grande brasileiro patriota passando por uma CPI ridícula como essa nesse ponto de respeito a sua idade sua experiência e o serviço que o senhor tem prestado à nação brasileira muito obrigado passa a palavra ao deputado Zucco obrigado senhor presidente na verdade também não vim a essa comissão porque estávamos trabalhando numa outra CPI para mostrar os crimes que acontecem no campo com a omissão e a conivência deste governo mas em respeito ao senhor comandante amigo e líder militar primeiro colocado em todos os cursos que realizou no exército brasileiro elogiado pela gestão e liderança nas missões da ONU no Haiti representando não somente o exército mas o Brasil de forma brilhante quero parabenizar o senhor pela calma e atender a todos os questionamentos dos governistas perguntas baseadas em fotos em fotos antigas em relatórios fora do contexto em narrativas revanchistas nós estamos vendo que são representantes de um descondenado o senhor é um homem sério de princípios e valores alicerçados em Deus em pátria em família em liberdade e digo ao senhor que o nosso luto terminou ficamos muito tristes sim em não poder continuar com um governo competente com ministros competentes como o senhor técnicos e logicamente com o nosso presidente Jair Bolsonaro à frente desta nação mas nós vamos voltar às ruas sim nós vamos voltar às ruas contra as narrativas desta esquerda comunista contra a liberação das drogas contra o aborto em respeito à independência entre os poderes o país já está notando general heleno com insegurança com uma economia frágil com gastos absurdos dessas viagens internacionais nós vamos voltar às ruas de forma ordera e pacífica e vamos voltar ao governo em 2026 sim porque o Brasil é dos brasileiros e não do foro de São Paulo ou desses comunistas incompetentes encerrou deputada júlia zanata não me interrompa é presidente obrigada obrigada general heleno pela sua presença aqui lamentável tudo que o senhor teve que passar mas foi brilhante em suas respostas falando inclusive o óbvio que o senhor não está aqui para para falar sobre a sua opinião sobre alguma coisa mas sim sobre fatos e muito me entristece ver que essa CPMI que na verdade o golpe foi dado foi aqui nessa CPMI quando o governo Lula sequestrou essa CPMI que fez de tudo para que essa CPMI não acontecesse e sequestrou então aquilo que deveria ter sido tratado aqui não foi tratado eu vou ler aqui para vocês uma mensagem que eu recebi de uma das presas porque eu fui no Colmeia eu fui na Papuda eu fui falar com essas pessoas que viraram números para muitos defensores dos direitos humanos aqui à esquerda que sempre defendeu o desencarceramento mas que estão hoje aplaudindo prisões políticas autoritárias inconstitucionais só por serem adversários políticos vou ler aqui a mensagem de uma filha de uma das mulheres que foi presa uma catarinense esposa de um policial militar que chegou aqui em Brasília no dia 8 de janeiro à noite ou seja já tinha acontecido o quebra quebra aqui em Brasília e ela ficou presa a filha dela me escreveu boa noite tudo bem desculpe o horário mas é o que o coração não está mais aguentando ver tanta atrocidade acontecendo recentemente minha mãe recebeu o tal acordo onde não existe escapatória se ela assinar assume qualquer crime que eles a acusam de ter cometido sem provas tem mil regras e qualquer deslize volta para regime fechado e caso não assine eles vão acusá-la do que quiserem e corre o risco de ficar longos anos na prisão sendo que se assinar o acordo também podem usar contra ela é tanta injustiça já não durmo mais eu sendo filha sinto muito medo do que pode acontecer no futuro próximo e me sinto de mãos atadas por não poder ajudar em nada é disso que essa CPMI deveria tratar dessas prisões de pessoas que ficaram presas injustamente deveriam trazer pessoas aqui para ouvi-las para humanizá-las porque a todo momento quiseram desumanizar essas pessoas esses parlamentares de esquerda vão ficar para a história porque essas atrocidades serão contadas num futuro próximo sim ficarão marcadas na história vocês terão culpa no cartório de tudo que aconteceu e de acobertar as omissões desse governo as omissões do ministro Flávio Dino que não quer entregar as imagens do Ministério da Justiça talvez por isso que encheu de parlamentares de seu estado aqui para se autoproteger e não para investigar bom vai falar pela primeiro depoente oposição bom antes de falar de passar a palavra quem vai falar pelo governo e quem vai falar pela oposição o nosso deputado Rubens Júnior vai falar pela não senhor presidente pela ordem rapidinho eu acho que fica incompatível com o cargo que nesse momento o deputado Rubens Pereira ocupa como relator da comissão apesar de não ser oficial mas estar no lugar da senadora Elisiane Gama ele como relator ao mesmo tempo falar também pela liderança do governo então assim é incompatível eu só gostaria que o senhor a liderança do governo é justamente para que não haja inquirição a testemunha então em nada se confunde essa função de relator ad hoc com a função de usar o tempo da fala ao final pela liderança do governo deputado André só vocês queiram falar deputado André esperando educadamente nós somos democráticos pode falar assim não tem o cabo Gilberto ainda ele já falou não vai falar já falou o deputado André eu convidei na ausência da relatora o deputado Rubens Júnior que se assentasse aqui como disse o presidente eu já presidi algumas CPIs e sei um pouquinho desse negócio vossa excelência a sua fala foi uma frase bem feita bem construída mas não vai catar não ele vai falar eu sei dar até o tempo se ele quiser falar antes de mim só pelo respeito que eu tenho vossa excelência eu vi ele conversando com vossa excelência que eu achei que vocês estavam combinando e até isso que vossa excelência falou tinha sido combinado com ele para ele pegar a palavra e falar de novo e o senhor falar de novo e ele de novo mas como eu percebi assim no ar eu já ele vai falar então mas é o menino novo desse general Heleno ao final dos trabalhos antes que passe a palavra por cinco minutos a oposição e a liderança do governo o senhor tem cinco minutos à sua disposição querendo usar fique à vontade e se precisar de mais tempo fique à vontade também eu agradeço a oportunidade de que me foi conferida de poder vir aqui me manifestar em defesa da verdade dos fatos eu repudio veementemente as críticas infundadas que recebi para mim e principalmente para os meus valorosos homens e mulheres que são servidores do GSI e que sacrificam muito as suas respectivas famílias na proteção dos palácios presidenciais do próprio presidente da república do vice-presidente e não tem nenhuma conotação política eu repito aqui as palavras que eu sempre proferi aos meus seguidores porque nelas sempre acreditei não vamos desistir do Brasil muito obrigado obrigado general passo a palavra ao deputado André Fernandes que vai dar uma parte de um minuto ao deputado Rodolfo eu já deixo aqui que ele comece falando e aí eu termino a fala pela oposição eu já vou marcar o minuto dele aqui dois sargento Gonçalves mas ele não estava aqui vai usar o tempo também vai dividir em três ô Zé sai da frente aí Zé 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 senhor presidente eu perdi o horário da ordem o Rubens aí o nosso relator nesse momento aí o relator lembrou aí eu estava aguardando mas até devido estender já da hora em respeito ao em respeito vossa excelência eu estou eu estou lhe concedendo eu estou lhe concedendo dois minutos agradeço senhor presidente ele pediu agradeço senhor presidente dividir diante de tudo que já foi falado aqui eu não poderia perder eu acredito que Deus está nos concedendo essa oportunidade hoje eu queria general Heleno prestar minha continência em nome dos homens e mulheres de bem da nossa da nossa nação em especial dos militares seja das forças auxiliares ou das forças armadas o senhor representa tudo de honroso de moral das nossas instituições militares eu tenho certeza e é por conta de homens iguais ao senhor que ainda nós temos esperança como bem falou o senhor no final agora da sua fala não podemos desistir do Brasil é o que me fez chegar aqui a essa casa para poder lutar politicamente pela nossa nação que Deus possa continuar abençoando o nosso país eu tenho certeza que Deus ama honra pessoas de atitudes honrosas o senhor teve uma atitude honrosa durante essa tarde mais uma vez na forma de se expressar na coragem na demonstração de muita lealdade não a homens mas a nossa nação a nossa bandeira que o senhor jurou um dia defender a nossa pátria que Deus possa nos abençoar mais uma vez repito como repeti outra vez aqui nessa comissão fui moço hoje sou velho mas eu nunca vi um justo sem resposta nem a sua descendência mendigar o pão eu tenho certeza que Deus irá honrar ao senhor a todos os outros homens de bem que tem lutado pela nação brasileira a todos aqueles homens e mulheres que tem sido injustiçados que estão presos injustamente diante de um momento onde a gente vê homens corruptos serem descondenados mas eu creio que Deus ele continua no controle da situação e eu tenho certeza que nada passará impune diante do Deus que nós servimos que Deus possa continuar abençoando a nação brasileira abençoando o senhor nos seus dias de vida tenho certeza que o senhor prestou um grande serviço à nação brasileira durante todo esse tempo que contribuiu com a nossa nação estaremos sempre às ordens para poder contribuir nas missões que forem necessárias que Deus te abençoe minha continência deputado Rodolfo boa tarde presidente obrigado pelo tempo general Augusto Heleno primeiro quero pedir desculpas novamente por todo o tratamento que o senhor sofreu aqui indecoroso e agradecer general pelo tempo e pelo serviço prestado ao Brasil eu lembro que há algum tempo atrás eu vi as matérias lia via seus vídeos em defesa da Amazônia do Brasil e em 2017 num jantar aqui em Brasília do agronegócio nós nos conhecemos pessoalmente aqui junto com o nosso amigo na Ban Garcia pessoa que traz um abraço para o senhor falou comigo agora e mandou um abraço para o senhor gosta muito do senhor e e aquele dia para mim foi um prazer e uma honra ter conhecido o senhor em 2017 logo após 2018 travamos essa batalha pela eleição do presidente Bolsonaro viajando alguns lugares juntos e então eu quero aqui dizer o prazer de ter conhecido o senhor e dizer general que eu gostaria de saber qual é a posição do exército brasileiro diante dos ataques que o senhor sofreu aqui o que que os generais hoje presidente para concluir o que que o alto comando do exército brasileiro tem a dizer das mentiras faladas contra o senhor e com os ataques difamatórios contra o senhor nessa CPMI dizer general que esse exército vai sentir saudades de homens e de generais como o senhor à frente do nosso exército brasileiro general minha continência também para o senhor Deus abençoe o senhor e Deus abençoe o Brasil muito obrigado obrigado deputado Rondolfo concedo a palavra ao deputado André Fernandes obrigado senhor presidente rapidamente aqui eu gostaria só que eita não saiu errado eu botei meia hora pode deixar socorre socorre aqui alguém não seu presidente estamos aqui nessa CPMI também para combater fake news para combater mentiras hoje a nobre relatora aqui em querido nosso querido general Heleno perguntou se ele tinha participado se tinha atuado em reuniões com o alto comando após as eleições de 2022 em uma tentativa uma suposta tentativa de golpe obviamente que o general Heleno disse que não que não participou que não ouviu que não sabe sequer se isso aconteceu daí a relatora vai até as redes sociais de forma covarde porque não o fez aqui na CPMI de forma covarde posta no seu twitter não vim não lembro não participei não estava e não li fecha aspas o depoente de hoje demonstra que estava a passeio na chefia do GSI mas os fatos e os dados mostram o contrário general Heleno bem posicionado numa reunião do PR com o cúpula militar e com o Mauro Cid dando a entender que o general Heleno estava ali após as eleições combinando orquestrando um tal golpe golpe esse que só existe na cabeça da esquerda mas na própria imagem ali embaixo está a data seu presidente dia 25 de fevereiro de 2019 pera aí no segundo mês de governo Bolsonaro o general Heleno junto com o alto comando estava planejando um golpe não é golpe um golpe contra o próprio governo de Jair Bolsonaro seu presidente fake news tolerância zero com mentiras essa relatora tem zero credibilidade e para encerrar aqui senhor presidente eu peço pela ordem e vou encerrar agora eu gostaria de ler parabenizo a oposição do senado que hoje se manifestou que iria obstruir a pauta em resposta ao avanço do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas do que deve ser prerrogativo e deve ser discutido no parlamento brasileiro em nome dos deputados federais de forma suprapartidária eu gostaria também de ler uma nota informando que amanhã amanhã dia 27 de setembro nós obstruiremos todas as comissões e não colocaremos presença no plenário da Câmara dos Deputados e eu gostaria de ler rapidamente a nota os integrantes das frentes parlamentares e dos partidos abaixo assinados cientes do verdadeiro papel do poder legislativo eleito pelo voto popular repudiam a contínua usurpação de competência pelo Supremo Tribunal Federal em temas como legalização das drogas descriminalização do aborto direito de propriedade e legítima defesa entre outros manifestando seu firme integral repúdio as decisões que invadem as competências do parlamento nos termos do artigo 49 ressalvando ressalvado o nosso respeito as competências do STF como corte constitucional não aceitaremos qualquer interferência na prerrogativa legislativa do Congresso Nacional tomaremos as devidas medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes assinam Partido Liberal Partido Novo Frente Parlamentar da Agropecuária Frente Parlamentar da Segurança Pública Frente Parlamentar dos Produtores de Leite Frente Parlamentar Evangelica Frente Parlamentar Católica Frente Parlamentar contra as Drogas Frente Parlamentar pela Defesa das Prerrogativas Frente Parlamentar da Defesa das Pessoas com Deficiência Frente Parlamentar do Livre Mercado Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida e da Família Frente Parlamentar dos CACs Frente Parlamentar do Comércio e Serviço Frente Parlamentar do Biodiesel Frente Parlamentar do Brasil Competitivo Frente Parlamentar do Cooperativismo Frente Parlamentar dos Rodeios e Vaquejadas Frente Parlamentar do Semiárido Frente Parlamentar em Defesa da Educação em Doutrinação Ideológica e Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida Nós não permitiremos o avanço do Supremo Tribunal Federal Obrigado, presidente Pela liderança do governo Tem 30 segundos aqui Eu faço um registro um registro do eu só posso lidar esses 30 segundos eu vou acrescentar 3 minutos no tempo do deputado Rubens Júnior pode use use está contando 30 segundos vamos lá vamos está ligado? está ligado General Heleno para mim é uma honra estar aqui diante do senhor dizer que infelizmente o Brasil assumiu na presidência da república uma quadrilha um ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro traidor da pátria e é uma honra ter o senhor aqui falando a verdade mas você pode ter certeza o povo brasileiro de bem está acompanhando a CPM do dia 8 de janeiro e o Brasil é nosso essa bandeira aqui jamais será vermelha estamos firmes pelo Brasil obrigado pelo legado que o senhor deixou para nós aqui do povo brasileiro um abraço obrigado deputado Juvan fui benevolente com todos acho que realmente é preciso ter essa compreensão de benevolência porque é uma temática difícil não é e essa benevolência que eu tive com a oposição a dona original dessa CPI eu também terei com o nosso relator ad hoc aqui o nosso somos adversários no debate mas não somos inimigos não somos nem adversários enquanto pessoas muito pelo contrário não é eu tenho um relacionamento com o pai dele assim eu disse assim que assumi aqui quando estive na terra dele no Maranhão ele tem 5 mandatos nas costas é forjado e sabe exatamente o que eu estou falando e serei benevolente com ele ele me pediu 15 minutos mas eu não vou dar 15 minutos para ele vou dar uns 12 deputado aqui eu não falo como relatou a doc aqui eu falo pela liderança do governo e eu tenho que iniciar fazendo um desagravo em relação a senadora Elisiane Gama a senadora Elisiane é diligente ela é assídua ela é preparada ela é experiente e ela é respeitosa eu respeitei e ouvi a opinião de todos os senhores calados aqui eu tenho o direito de me manifestar pela liderança do governo abriu a sessão para um monte de gente não inscrito falar não criamos problema e eu tenho essa opinião em relação a senadora Elisiane Gama e vou além os ataques contra a senadora Elisiane Gama dizem mais respeito ao relatório por vir do que a pessoa dela porque os senhores sabem o quanto o relatório por vir é preocupante para os senhores e é preocupante porque ele é baseado nos fatos ele é baseado na realidade e sem dúvida alguma isso deixa parte da oposição empolvorosa interrompendo gritando achincalhando tentando intimidar mas repito a minha opinião eu tenho o direito de manifestá-la porque o povo do Maranhão me colocou aqui para isso então eu queria em primeiro lugar fazer esse registro em relação a senadora Elisiane Gama e quando eu falo que a realidade prejudica muito a narrativa da oposição é porque eu achava que hoje de alguma forma nós iríamos tratar em algum momento da matéria que saiu na Folha de São Paulo que tem o seguinte título comandante do exército sobre Bolsonaro relatou apelos golpistas do ex-presidente e aí a imprensa falou muito em uma reunião que teve do ex-presidente Bolsonaro com a cúpula do alto comando e eu achava que era uma reunião senhoras e senhores parlamentares o que a matéria diz é que foram cerca de 10 reuniões para tratar desse assunto as reuniões marcadas fora da agenda oficial do senhor presidente da república marcadas sabe por onde pelo celular do ajudante de ordem Mauro Cid boa parte dela portanto os senhores sabem como isso foi conseguido são informações sérias graves e a matéria vai além a matéria ainda diz olha os comandantes das forças armadas tentaram encontrar apoio internacional e não acharam eco consultaram embaixada americana dirigentes de órgãos internacionais e eles disseram não embarque que vocês não terão apoio e é verdade quando a gente fala de um golpe que ele é empetrado até o fim em regra ele tem apoio estrangeiro e nesse não tinha além de ser uma tentativa fracassada por mais que o tipo penal seja tentar dar um golpe de estado o tipo penal já está consumado artigo 359M do código penal ele não tinha amparo internacional e esse foi inclusive um dos fatores que prejudicaram e eu vejo que essa preocupação aumenta à medida que os trabalhos da CPI avançaram eu divijo mas respeito a opinião de quem disse que acha que isso aqui hoje foi um circo que a CPI não está investigando pelo contrário eu tenho a convicção senhor presidente de que a CPI que tem essa característica de fazer uma investigação política de fazer uma investigação pública ajudou muito no andamento das demais investigações eu tenho a certeza que sem os trabalhos da CPMI não teria a delação do Mauro Cid não teria a prisão do Silvinei e assim sucessivamente então ao meu ver respeito quem pensa diferente mas a CPI ajudou muito no processo de investigação para a gente saber o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro e a base governista contribuiu para isso os senhores da oposição que são muitos inscritos é certo mas são poucos votando a maioria dos membros desta comissão é de membros da bancada governista a vinda do ex-diretor da BIM foi aprovada por nós a vinda do GSI da época foi aprovada por nós requerimentos de informação nós aprovamos nós não temos medo desse debate e é por isso que acho que o debate dos próximos dias da CPMI já deve ser sobre o relatório ataques à relatora seguramente não farão ela se intimidar até porque ela tem bastante experiência com o trabalho de comissões parlamentares de inquérito e repito da forma que eu comecei tenho convicção de que a CPMI ajudou muito no trabalho da investigação para o nosso país antes de encerrar eu faço um registro que uma investigação é preciso que todos todos as pessoas que compõem ou aqueles que são chamados que fazem parte do cenário todos os atores sejam ouvidos e desde o princípio eu comecei aqui sem qualquer outro tipo de visão a minha visão era única era limpar tirar do SPC do crime o nome de quem nunca praticou crime e eu passei a conviver com elas mulheres mulher é um ser diferente 300 mulheres segregadas num pavilhãozinho mais ou menos da segunda bancada até aqui 300 mulheres e dois banheiros mais outra aula com 300 mulheres e dois banheiros 300 mulheres e dois banheiros os que passaram pela chamada barreira eles pegaram as mochilas e tiraram alicate de unha tiraram chaveiro chave quem passou não quebrou não tocou a mão em nada a conversa que nós temos é que as pessoas que são nunca cometeram um crime e elas são réu primário e que o Ministério Público vai batalhar no sentido de que não lhe seja imputado crime de incitação a crime de terrorismo e eu convivi conversando uma por uma uma por uma comecei a conviver com as famílias com as famílias o que a Júlia Zenata falou aqui olha assim pra mim foram muitas e muitas vezes eu vi muitas lágras muito sofrimento muita dor e num ato falho num discurso naquele afã de que então nós vamos assinar CPI um discurso com todo respeito a ausência dele aqui num ato falho o senador Randolph disse só num dia nós prendemos mais de mil nós nós quem não está tudo gravado está aqui gravado tem vídeo é só pedir TV Senado ato falho houve omissão vamos investigar quem que é quem que é o criminoso disso aí não teve infiltrados eu estou editando eu estou editando uma série de imagens que eu estou disse aqui senadora Damares entrando com o ofício ao presidente Pacheco pra que essas imagens entrem na TV Senado porque as imagens que entram lá é só pra dar legitimidade à narrativa homens e mulheres muitos dos homens que estão presos e vão continuar presos é porque eles já tinham problemas com a justiça muitos tinham problemas com a justiça muitos estavam respondendo um processo alguns outros com problemas judiciais que não tem nada a ver mas foram presos nesse dia então eles continuam e eu vou continuar visitando deputado Ramage vou continuar visitando deputado Abia vou continuar convivendo porque a minha missão era essa o fato determinado dessa CPI que foi escrito pelo deputado André Fernandes era investigar justamente isso onde estão os teoristas quem são eles o ministro os ministros da Suprema Corte que estão julgando 17 anos 14 anos 15 anos e a base é a onzimetria pra poder dar as penas e que pena que tanta gente que a gente lutou pra chegar lá senadora Damares tá votando como eu me arrependo botei minha cabeça a prêmio meu pescoço na guilhotina de forma ousada atrevida e cada voto eu fico porque daqueles que lá estão eu só não passei dessa batina do ministro Gilmar Mendes o decano mas de todos os outros sim posso afirmar e posso repetir qualquer palavra eu tenho uma mente fotográfica eu posso repetir todas as palavras de todas as respostas que eles deram e que não traduz o que está fazendo essa ação hoje não é uma ação da oposição essa ação hoje do Senado se levantar e dizer nós somos o Senado constitucionalmente o papel da legislação é nosso e o que a Câmara vai fazer amanhã é dizer nós queremos que nos devolva aquilo que nos pertence que é a obrigação que nos foi dada pela urna de legislarmos e que foi tirado assim de forma abrupta e que culmina com uma afirmação do ministro Fux feito há 15 dias atrás o vídeo está aí para todo mundo ver ele diz quando se chega à posição que nós chegamos não temos da satisfação a mais ninguém é o fim do mundo é o fim do mundo por isso a razão de ser era exatamente deputado Rubem Júnior descobrir quem eram os terroristas quem quebrou houve armação não houve armação era nesse espírito porque quem quebrou quem vandalizou tem que se pagar mas não tem crime de vandalismo não é esse tipo penal para vandalismo 17 anos e nesse estômago de elefante que essas pessoas estão nós estamos também não estou me referindo a vossa excelência não estou me referindo a mim o inquérito das fake news agora com todo o respeito porque vossa excelência sabe o respeito que eu tenho a pessoa da relatora embora de virja dela e sim para que o Brasil saiba e eu dei uma entrevista para ela ela tinha 18 anos de idade deputada da Martins com a CPI do narcotráfico menina crente da Assembleia de Deus e eu fui lá na rádio eu fui lá na rádio mas acabo de ver o que ela postou dois meses de governo do Bolsonaro para provar que Cid estava numa reunião assim não dá isso é fake news a minha pergunta vai para o estômago do elefante vai cair dentro do inquérito das fake news quando aconteceu aquilo em 2017 o ministro da justiça era o ministro Alexandre de Moraes ministro aquilo não é ato democrático é ato antidemocrático que aconteceu em 2017 e vossa excelência sabe disso vossa excelência teve um ato criado pelo Temer vossa excelência estava no governo do Temer ministro Alexandre quando o Temer deu deu anistia Salles para as mães que estavam presas e que tinham filhos até 12 anos no dia das mães um gesto de misericórdia agora cadê os direitos humanos que são pregados o direito humano que é pregado por essa esquerda eu sou da comissão de direitos humanos aqui do senado eu a senadora da Martins ninguém nunca tocou numa visita eu insisti aqui vamos ter subrelatorias ou subgrupos para visitar as pessoas levar uma palavra de apreço e de carinho essa dívida fica deputado Rubem Júnior vossa excelência é político como nós todos somos as pessoas vão para a rua para nos abraçar quando gostam de nós e votam em nós porque segue o que nós falamos quem é que não tem comando nenhum de vocês estaria aqui se não tivesse quem desse o ouvido e atendesse dizendo não acredito no que ele acredita acredito no que Rubem acredita acredito no que Salles acredita acredito no que Ramage acredita não quer atender um comando de Bolsonaro que comando quem deu o comando para invadir o Supremo quem deu o comando para invadir as planadas dos ministérios com o dinheiro dos sindicatos convocado pelos sindicatos o comando foi de quem o povo unido jamais será vencido fora FHC fora Temer fora é é Collor faz parte do processo agora essa palavra esse sobrenome Bolsonaro é alguma coisa assim que bom é porque o meu raciocínio é lento e eu tenho muita dificuldade de entender as coisas tem gente que entende mais rápido que eu o meu raciocínio é lento mas fica aqui a minha palavra de apreço de força de crer em Deus eu não enxergo sinceramente vossa excelência já tem um horizonte do que vai acontecer com o relatório da senadora Elisiane mas eu não enxergo nada eu não vejo saída de nada só uma coisa eu não perdi eu continuo crendo em quem fez a promessa e crendo na promessa e o domínio está nas mãos dele e nada acontece sem a vontade permissiva dele porque satanás não levanta autoridade nem tem poder porque está debaixo dos pés dele é assim que eu acredito coloco em votação a ata da vigésima reunião solicitada a dispensa da sua leitura e os senhores parlamentares que aprovam continuam como estão aprovada a ata não havendo mais nada a se tratar agradeço a presença de todos do nosso convidado do nosso querido general Heleno seu advogado declaro encerrada a sessão obrigado 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 Obrigado. Obrigado.